Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar mais um episódio de Tempestade Derradeira, que é a nossa campanha de tormenta, que os jogadores vão enfrentar a tormenta de verdade. Não vai ficar uma campanha apenas ambientada no mundo de tormenta, mas vai estar uma campanha que atormenta o inimigo mesmo. Meu nome é Caio, eu sou o mestre dessa aventura aqui, e vamos apresentar os personagens. Começando aqui pela minha esquerda, temos o Minotauro. Se apresenta aí, Cassius. Eu esqueci de apertar o botão. Eu sou o Danilo, estou jogando como Minotauro Paladino. Devoto de Tauron. E é isso, estamos aí para proteger o povo, né? Alguém precisa fazer isso, alguém precisa ser tanque. Faça muito com esse trabalho hoje, pode. Tem que tancar. Continuando aqui nessa lista, temos o Kalil. Se apresenta aí, Kalil. E aí, pessoal, eu sou o Ricardo, e nessa campanha eu vou jogar com o Honey Kalil, que é um paladino de Asger. Eu vim do deserto e estou tentando ajudar o pessoal aí. Hoje estamos a Kinako. Oi, eu sou o Marinês, estou jogando com uma ninja, gato. E é isso aí, vamos tentar fugir das batalhas e da dungeon hoje. E temos também o Finn. E aí, galera, eu sou o Costela, que eu vou estar jogando com o Finn, um bardo. Tentar motivar essa galera para ver se eles batem um pouquinho mais. E vamos tentar não morrer hoje, né? Fazer o quê? E depois nós temos o Kishu. Apresenta aí, Kishu. Bom, boa noite a todo mundo. Eu sou o Stefan, jogador assíduo aqui do Keepers. E dessa vez eu estou com o Kishu, o primeiro, o único, o fantástico, psíquico do grupo. E finalmente temos o Arsene. Apresenta aí, Arsene. E eu sou o Fael, estou sempre aqui também. E eu, tipo, cuido das strings, então se tiver com algum problema, por favor me avise. A gente tenta corrigir aqui. E eu estou com o Arsene. O Arsene é basicamente o curandeiro do grupo. O cara que está aqui para tentar emendar o pessoal caso eles se machuquem. E vamos lá, vamos tentar levar todo mundo para frente e ver se dá tudo certo, se a gente consegue derrotar o lobo maldito que a druida encontrou. Caso eles se machuquem. Ah, é. Vamos ser um pouco timidos, né? Quase realistas. Não, que isso, eu vou fazer o meu trabalho. Exatamente. Você vai se machucar. Se Deus quiser, se Tauron quiser, não. Bem, faz algum tempo que a gente não joga, né? Estamos há quase dois meses de jogar, eu acho. Então eu farei uma breve recapitulação do que aconteceu na última aventura. Bem, vocês estavam no Feijão do Barão, ganharam tudo que tinha que ganhar lá. E durante a noite, quando vocês estavam dormindo no acampamento, as terras dele foram atacadas por criaturas corrompidas pela tormenta, né? Lobos, ursos, alguns mortos-vivos estranhos e tudo mais. Vocês meio que escoltaram todas as pessoas que estavam nas terras dele para a mansão do Barão, que era um local fortificado, seguro naquela região, e passaram a noite lá. No dia seguinte, o Barão contratou vocês, bravos aventureiros, que eram grandes vencedores do festival, que poderiam ser talvez os mais habilidosos de toda aquela região, para irem atrás da druida, que ela deveria ter aparecido no festival, não apareceu. Porque talvez ela soubesse o que está acontecendo. Então, vocês resolveram ir atrás da druida. Para isso, vocês receberam um pequeno mapa de uma das NPCs lá, dizendo como se ia praticar a casa da druida. Então tinha uma série de direções, tinha que atravessar um rio, blá blá blá, seguir uma colina e tal, e chegariam lá. Porém, no meio do caminho, as vezes encontram algumas criaturas. Vocês encontraram uma cobra, uma travessia do rio, que atacou vocês, tentou agarrar vocês e tal. Depois, vocês encontraram uma aranha gigantesca, uma aranha-ogro, muito grande, só que ela aparentemente tinha atacado o infecto, que é aquele zumbi da tormenta, que estava meio infectada por ele. Ela estava meio zonza, meio fracote. Igual o Aigon, aquele amigo de vocês, que também está infectado por um. Em sequência, vocês chegaram no Clareira, onde, digamos assim, a druida moraria. Mas, ao invés de encontrar a druida, vocês encontraram a Kiana, que é uma sprite, uma fadinha. E o companheiro dela, o perdigueiro ruivo, esse cachorro. E quando ele vê alguma coisa da tormenta, os cristais das costas dele ficam vermelhos. E ele começou a latir desesperadamente para vocês, especialmente para o Kishu, que tem alguma alinça da tormenta, e tinha que convencê-la de que, digamos assim, vocês não eram criaturas da tormenta, vocês eram amigos, vocês eram aliados. Ela acreditou em vocês, depois de vocês queriam convencê-la, e pediu para vocês, contou o que aconteceu para vocês, de que a druida, algum tempo atrás, foi andando pela floresta, e viu o presa da montanha, que é o lobo alfa, aqui nessa região. É um lobo gigante escondário, o ouro. E ele estava corrompido pela tormenta. E a druida, então, desesperada para protegê-lo, proteger essa categoria de Hanna, resolveu ir até a Toca dos Lobos, que é, digamos assim, a grande montanha que tem aqui na região, onde os lobos ficam. E a fadinha tentou, disse, não vai, é perigoso, não vai, é dangerzinho, não vai, não vai, mas a druida foi, e desde então, nunca mais ouviu falar da druida. E ela pediu para vocês irem até lá e tentarem resgatar a druida, agora que vocês são grandes heróis, se mostram bastante dignos e valorosos, e ela ofereceu para vocês a ajuda do perdigaro ruivo, o cachorro dela. Se alguém quiser levar, pode falar com vocês, senão não precisa. E no meio da noite, vocês foram atacados por um troll. E não era um troll qualquer, diga-se de passagem. Era um troll mais inteligente, que usava armas e coisas assim. E vocês enfrentaram o troll, derrotaram o troll, e a aventura acabou exatamente aí, depois da outra com o troll. A clareira da druida, durante a noite. Ah, eu lembro agora, eu toquei luz, na verdade, a esfera de luz, ele surgiu. Essa esfera de luz, foi uma batalha triste para os trolls, bem triste. Ó, gente, preciso dormir ainda, né? Agora a gente salva o jogo, e vai. E a fadinha vem rondando todos vocês, assim, né? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão machucadinhos? Ai, meu Deus, querem que eu ajude vocês? E você, meu querido Kishi, como você está? Está tudo bem com você, amorzinho? Não se preocupe, está tudo bem comigo. É um arranhão. Ah, Kiana... Chega, jovem de cabelo bem menino. Eles costumam vir para cá? Ah, tem troll na região, mas normalmente eles evitam a clareira, porque a druida costuma espantá-los. Mas como a druida não está aqui, talvez eles sejam mais folentes, não sei. Ah, o Kair, ele estava, tipo, meio todo equipado, igual ele está na imagem? Sim, ele estava usando equipamento. Os trolls não costumam usar esse tipo de equipamento. Tipo, assim, não o que eles costumam, assim, não é comum. Deve ser algum troll mais importante. É possível. É possível. Tem como te abrir alguma coisa do tipo. Um teste? Não, um editor. Alguma marca nele, algum... Kair? Olha, o troll, ele está usando esses equipamentos. Eu passei para você o loot do troll, não lembro se eu passei. Tem loot do troll aí, Fale. Ah, deixa eu ver. Você colocou aqui na planilha, tipo, troll guerreiro. É ele mesmo. Basicamente, uma large longsword e uma large brushplate. Tipo, vocês dão uma examinada nos equipamentos dele e tal. Alguém tem alguma profissão, profissão, profissão forte. Alguma profissão relacionada a armas e coisas assim? Armas, armaduras. Eu não estou com o Teras dessa vez. Fechou o Soldier, vai ser o máximo que eu estou parecido. Fechou o Soldier, só. Pode enrolar, pode enrolar. Eu tenho a Praise, só. Pode enrolar também a Praise, pode enrolar. A Praise deve servir alguma coisa. Deve servir para alguma coisa. Doze. Olha, Kinako. Você acha que não vale nada? Você não precisa tirar muita coisa disso não, não falou tão bem. Já o Cassius. Olha, Cassius. Toda noite. Lá em Tapista, onde você veio e tal, é muito comum os equipamentos, as armas e as armaduras serem feitas por anões. Porque os anões são, digamos assim, grandes construtores de itens normais, armaduras e armas. E eles têm uma certa relação de bastante amizade com os minotauros até. E você consegue identificar muito bem quando um equipamento, uma arma, uma espada, ela é feita com, digamos assim, minérios colhidos no mundo subterrâneo. Os anões ou qualquer outro povo que eles estão lá. Você acha que essa armadura aí foi feita com materiais, minérios, coisas assim, lá do... Eu não sei como que chama em Tormenta. O mundo subterrâneo, sabe? O Underdark, alguma coisa assim. Então esse troll talvez tenha alguma ligação com isso. Ou roubou de alguém que tenha. Ah, eu não quero saber. Se bem que parece que tá bem ajustada nele. Então se roubou de alguém, ele provavelmente te conhecia algum ferreiro que falaria ajustou nele. Eu vou dar uma olhada assim por cima e falar pro pessoal. Eu reconheço esse tipo de armadura, esses metais. Vieram do mundo subterrâneo. Não sei se foram roubados porque parecem muito bem ajustados. Talvez ele realmente conheça alguém que deva ajustar. Mas pelo que pareceu, ele deve comer antes alguém do que fazer amizades. Ah, é bom sim, conseguir identificar de onde vem essa armadura ou se ela realmente pertenceu a alguém. Vamos tentar descansar essa noite e fazer alguns turnos pra ver se... Em outro troll aparece de surpresa. Sim. Bom. Quem ficaria no prematurno? Podemos dividir. Fazer três turnos, cada turno ou duas pessoas ficam. Pode ser. Perfeito. Beleza. Qual é a ordem dos turnos? Eu posso ficar primeiro. Eu fico junto. Vai igual tá na tela, tipo, eu pego os dois paladinos, Aknako e o Finn e eu e o Kisho. Beleza. Então vocês se organizam aí em torno, o resto de vocês devem ficar dormir e tal. A fadinha... Ela vai ficar acordada no turno que o Kisho tiver acordado também. E vocês passam o resto da noite aí. Enquanto isso, nas escuras e úmidas masmorras da mansão do barão, uma coisa acontece. Eu falei pra matar o desgraçado, ninguém me ouviu. Eu falei uma coisa, pode ser boa. Vai que apareceu um milagre lá. O filho do barão tá salvo. Não. O filho do barão. Se você fica assim. Tipo, a tela de vocês fecha assim, sabe? Tipo, uma bola e abre essa segunda tela assim. Vocês estão vendo aí basicamente uma danja, uma masmorra, sabe? Uma prisão, alguma coisa assim. Vocês vêm um grito. Como você que tava sentando vomitar, sabe? Aí a câmera minha que tipo, vai viajando. Que eu chego carregando aquela bem rápido, correndo com ela, sabe? Entra numa sala e vocês vêm numa cama de pedra. E aparentemente não era uma cama, era talvez um susto de tortura que foi improvisado pra virar uma cama. Vocês vêm de estar de cima dela. O Igon, o Porndale. Deitado assim, meio que amarrado com panos na mesa pra ele não conseguir se debater muito, sabe? O rosto todo verde, assim, sabe? Tipo, saindo aquela meleca do nariz pela boca. Entrando vomitar. E em cima dele, vocês vêm. Aletia. A clériga de Lena. E ela, por favor, acalme-se, acalme-se, Igon, acalme-se. Lena, por favor, me ajude. Ela coloca as mãos ali assim, tenta curar ele assim. Ela faz uma ferida na perna dele, cara. Mas ele tá vomitando, assim, sabe? Tanto colocar uma coisa pra fora. Ele vira pro lado, assim, começa a vomitar. E no vômito dele, cai. Isso aqui. Ele goce pra fora. Uma criatura, cara. É pequena, sabe? O tamanho de um rato, mais ou menos. Um rato caseiro. Pua! Sai essa coisa, sabe? Tipo, essa lesma. Cheia de... Carapaças e espinhos, assim. No meio do vômito dele. Ela é tipo, ai meu Deus, o que é isso? Ai, minha linda! Ela dá um passo pra trás assim, assustada. E a criatura, assim, abre os olhinhos e vai andando em direção a Letia. Pessoal do chat, alto ou baixo? Oh, shit. Porra! Eu falei! Não ficou nenhum guardo ali com ela? Vai matar NPC sem a gente poder fazer nada. É, é muito caro desse. O Anthrax acabou de salvá-la, cara. Só porque eu ia reclamar, só porque eu ia reclamar, falar que ele tava aqui hoje, ele ia foder com tudo, mas não. Cara, e ela é tipo, ai meu Deus, é minha linda, por favor, me ajude. Eu sou jurado, a linda não machucar essas criaturas, ela vai me fazer algum mal. Ela se esconde atrás, assim, da mesa e aqui, através, arrastando pra ela. Cada vez mais perto dela, devagarzinho. Ai meu Deus, é minha linda, por favor, me proteja. Quando a criatura tá quase chegando na clariga de linda e ela se recusa a fazer qualquer ação ofensiva contra ela, eis que uma espada desce e esmaga a criatura, que se explode em um pedaço. Tipo quando você pisa numa lagarta, sabe? E vocês veem... Jonathan, o chefe do garoto do barão. O que aconteceu aqui? O que houve aqui? Ai, Jonathan, essa coisa sai dentro da boca do... Sai dentro da boca do Igon. Ai, eu tô me pegar! E por que você não deu fim a ela? Veja, eu acabei de esmagar ela facilmente. Eu não posso machucar nenhuma criatura. Ela me proíbe. Ela ia te matar, ou pior. E mesmo assim, antes de se eu soubesse idiota, eu não posso quebrar, eu não posso quebrar. Olha, se o barão souber o que tá acontecendo aqui, ele vai dar um fim nessa história aqui. Eu não tô muito feliz em manter... Ele olha pro Igon, assim, essa criatura morimbunda aqui. A mulher vai acabar com ele antes que mais pessoas se quindam contaminadas. Você tem um dia, Letia. Um dia para curar isso. Do contrário. Bem, falha ali para o barão que passou da hora de dar um fim a essa pessoa. E a Letia, ai meu Deus, meu Deus. Ela se ajoelha assim e pede, por favor, Lena, guia minhas mãos para que eu possa curá-lo. E ela começa a congerar uma magia, né? Começa a falar palavras arcanas e tal. A mão dela vai se enchendo de energia branca e ela toca no Igon. Ela tá rolando uma magia de Remove Curse, para remover a infecção do Igon. Ela tem que passar num cast level check de 16. Ela tem cast level 5. Ela tem que tirar 11 ou mais no dado. Fala aí uns 3 dados aí, pessoal do chat. A gente vai fazer uma média. Vai, vadia! O pequeno delay no chat, né? A tensão, você tá me matando. Vou considerar 3 rolagens e pegar a média, digamos assim. Enquanto for tensão, você tá no lucro. Ó. O Augustelos falou 16. Teve um 3 em 16. Felipe Leixo, eu acho que o bot do YouTube não deixa fazer rolagens muito rápidas. Atenção de novo, Felipe. Eu sou ansiosa, gente. Anda de pressa com isso. Beleza. Eu vim do jeito do Trax. Então, ó. 18 mais 16 mais 3. A média deu... 12. Ela deu um uso do dado. E, cara, ela reza pra Lena assim, que Lena guia minhas mãos. E ela toca nele assim. E você vê toda aquela energia mágica que ela tirou em volta dela, entrando no corpo do cara, por todos os orifícios do cara. Nariz, olhos, boca, e outros que a gente não pode fazer o historário. E, cara, meio que parece que essa luta tá purificando ele, sabe? Então, o rosto dele tava todo meio esverdeado, meio vomitado, assim. Começa a tomar aquela aparência mais sadia, sabe? Nem que ele tá com uma olheira enorme, tá? Ele tá cansado. Mas parece que surtiu efeito, e parece que ela conseguiu salvá-lo da maldição. Tá dando muito errado, gente. Podia ter uma carrega morrida também. A Antrox tá salvando hoje, cara. Então, né? Espero que ele continue assim até o fim, né? Porque agora são os outros. No fim pode ser a gente. Só não peço pra ele rolar pra gente, só. E, cara, a noite aí de vocês transcorreu sem nenhum problema. Tipo, vocês ficaram divididas aí nos estudos de vocês e tal. Mas foi tranquilo. Nada demais. Apenas os animais da floresta e tal. E amanhece. Tá, tipo, a gente tem que acordar. Vamos tentar acordar cedo, tipo, pra chegar lá cedo também. Ó, o filminho foi só pra conseguir modem a iluminação do mapa, viu, gente? Beleza, vocês estão todos curados, caso eu tenha algum pedido alguma coisa. Estão todos restaurados, tá? Podem restaurar 100% aí. Eu acho que eu tô com o arco do costela. A gente tá com... Meu. Vê agora. Alô, alô, alô. Alô. Acho que resolveu. Ah, vamos lá. Pessoal, eles estão todos prontos? Sim, capitão. Vamos lá. Vocês têm certezinha que não vão morrer, gente? Vamos fazer o máximo. Não se preocupe. Não se preocupe. Somos todos grandes aventureiros e... Iríamos voltar aqui. Somos e salvos. Eu vi o que fizeram com aquele troll. Fiquei com um pouco de dó dele. Não, não fiquei não. Mas... Eu estou preocupado ainda. Nós vamos voltar com a druida. Pra acalmá-la, pode rolar. Não se preocupe, Kiara. Nós já enfrentamos criaturas de atormentantes e fomos bem-sucedidos. Nós faremos o possível, porém, trazer a druida de volta em segurança. Por favor. Tente salvá-la dessa... Tem que ser que está acontecendo com ela. Ela é uma pessoa muito legal. Não deixe que ela morra. Não se preocupe. Pra mim, possível. Vocês vão levar o Ruio com vocês? Ela põe pro cachorro dela. Ela... Não sabe. Ah... Ele é adestrado, só pra eu saber. Ele é. Ele só não gosta muito do Kishu. Não sei por quê. Eu não sei. Talvez seja perigoso pra ele pra onde a gente vai. E... Como já sabemos o que vamos enfrentar. Não sei se vai ser tão útil assim. Enche ele com você. Ele vai te proteger bem. Ah, fique com ele. Tipo, se você vier alguma outra... Algum outro sinal de tormento é por aqui. Peça pra ele nos avisar. Ok, então. Que o Inla ilumine o caminho de vocês. Que ela guarde você também aqui. Ah, uma coisa. Senhor Kishu. Ela vai até você assim. Voando na sua frente. E dá um beijo na sua testa. É para dar sorte da vermelhinha assim, sabe? E não é só porque eu sou um boi. Péssimo! Péssimo! Ai, meu Deus. Deve ser uma vez que eu vou... Adeus! Boa sorte! A banana, seu cachorro... Uh! Para vocês. E vocês partindo em direção à montanha. Hashtag... Bom... Uma hora, uma hora e meia. Caminhando, encontrando a montanha. Vocês finalmente conseguem ver uma abertura. Que é por onde vocês acham que... E deve ser a entrada para a caverna. Qual que é a March Order de vocês? Como vocês estão andando? Ah, Cassius na frente? Cassius na frente. A Knokka... Bom, não sei. A Knokka parece que tem os melhores olhos daqui da gente. Talvez seja bom ela. Eu tenho que ir na frente para coisa de... Trap, etc, né? Cassius, Trap... Pode se colocar aqui se vocês quiserem. Mais ou menos, dessa linha para trás aqui. É só puxar o token? É só puxar o token. Clica no nome e puxa. Ah, tá. Oh, meu Deus. Beleza. Cara, e vocês estão andando aqui, né? O fundo lá na floresta e tal. Aqui a colina vocês estão contornando. E aqui, nessa entradinha, é a entradinha para a floresta. What? Não conseguiu puxar o token. Ah, droga. Não? Acho que agora foi. Fiz alguma besteira aqui, viu? Pera aí. Isso foi o Danilo? Oi? Oi? Nada. Tá. Pera aí que tem um bug aqui, né? Eu mudei o nome do Danilo, que tá dando a linha com os macro. E... Deixa eu ver aqui. Se dá errado de novo, eu retiro ele da... O negócio rola na mão, os dele. O que você tá rolando? Perception? O que mais se rola? Cássio, o seu se rola na mão, viu? Se eu acerto o seu. É o quê? Perception. Beleza. Bom, aquela deve ser a caverna. Fiquem atentos. Vocês estão andando aí, todos felizes. Ou não. Em direção à caverna. Quando... Todo mundo... Eu acho, talvez, menos a Kinako, que percebeu. Kinako, você percebe... Uma coisa se movimentando meio que em cima da caverna. Tipo, na colina tem, parece que é um... Um pequeno suporte ali, sabe? De pedra. E lá em cima, você vê alguma coisa se movimentando. Eu aponto e me escondo. Cara... Vocês estão vendo? Isso aqui. Nossa senhora. Nem apareceu ainda. É grande. Nesse ano da caverna é grande. Oh, shit, mamantia. Cara... Que boniquinha. É uma criatura com o rosto meio leonino. Um chifre, assim, meio de bode. Asas, meio que de morcego, de couro. Cheio de espinhos, cobrindo o corpo inteiro dela. E toda a pele dela, coberta daquela crosta rubra de tormenta, que vocês conhecem tão bem. Vocês veem alguns pontos no corpo dela. Alguns olhinhos brotando. Virando. Cada um com um lado diferente. Sabe? Como tiver seguida própria. Tipo, encarando vocês. E... Podem rolar a iniciativa. É uma santa surpresa. Só que Kinako e ela agem nesse turno. Bom... Pode dar meia volta e ir embora? Olha... Na santa surpresa. Você pode fazer o que você quiser. Oh, inferno. Eu vou ficar olhando pros lados pra ver se todo mundo tá vendo a mesma coisa que eu. Cara, tem música tá baixo. Você tá vendo o que eu tô vendo? Caralho, mano. Cadê-re-te? Tamo junto. Cadê-re-te? Quando você tem que buffar o povo e você é o último. Tirou 20, né? Olha só. Comecei com 20 hoje. Eu não vejo isso como uma boa coisa. Eu também não. Bem, começando surpresa, né? Só agem a Quimera e a... Minha Marinense. Cara, a Quimera, ela corta o rabo pra vocês, assim, sabe? Tipo, cheio de pontas. Do rabo dela, sai um spin. Ela dispara. Puff! Um spin em direção de vocês. Eu vou jogar... Na posição aqui vai ser ou no Cassius ou no Fim. Um no Cassius, dois no Fim. Fim. Óbvio, sempre. Então, cara, você vê aquele spike. Aí você não vê, cara. Quando você vê, é tarde demais. Ele, puff, vai até você. Eu te acertei e eu te causei 7 de dano. Cara, aí ela atira o espinho do rabo dela e... Puff! O espinho... Entra no ombro do Fim. Cara, nesse momento é a Quimera aponta lá em cima, né? E você, tipo, ao mesmo tempo. Você vê o negócio de tira em você nesse momento. Pode agir, Quimera. Eu vou entrar em Stealth. E vou um pouquinho aqui pra trás, né? Porque... Não quero ficar junto da galera, não. Tá escondendo... Tá usando o quê? Dizendo a Pans da Stealth. Tem que ter algum cover, alguma coisa assim. Só usando uma... Não tô usando pola nenhuma. Não dá pra... Do meu coração. Não, tem que ter alguma coisa. A escuridão do meu coração. Não. Eu não sei. Então, atrás das pessoas não dá também, né? Se ela só vem grandes, dá. Eu acho que... Talvez o Cassius. Talvez o Cassius. Eu vou... O problema é que essa desgraça voa, né? Pera aí, deixa eu ver. Eu não atinjo com o meu arco e flecha também. Se quiser ver a criatura... Token da criatura, é esse aqui, ó. Fica do mal. Tem até um olho no rato. Né? Beleza. Bom, eu vou pra trás do Cassius mesmo e me esconder e... Aqui dá ou não? Dá. Dá sim. Tá. Vou rolar Stealth. Você se esconde atrás dele, assim. Pegando pelo menos um coverzinho maneiro. Beleza. Agora começa pra valer... Kishu. Sua vez. Ah, qual que é a distância que tá aqui? Ela tá voando, tá no chão? Ela tá... Ela tá pousada em cima da... Da entrada da caverna que parece ter uma espécie de uma... Uma pequena plataforma lá, sabe? Ela tá lá. A distância é do mapa mesmo. Pode contar. Tá. Não sei, eu vou... Vou atacar um MCs mágicos nela, eu acho. Beleza. Já tô com MCs mágicos? Deixa eu ver aqui. Sim, já tem MCs mágicos. Então... 2, D4, mais 2. Descreve aí. Ah, eu mentalizo raios de energia com... E... Visualizo ali a mantícora também. E eu faço esses raios atingirem a mantícora. Ufff, tigela. Grita assim. Mas não de dor, cara. De raiva. Ah, eu imagino. Calil, sua vez. Vamos lá. Vou colocar o frente do arco mesmo. Cai. Oi? Desculpa, o quê? Eu não senti que eu tô certo. Por quê? Você colocou o último. Ah, desculpa. É que eu tô com gente do outro mapa aqui. Peraí. Pode ir, Arce. Pode ir. Ah, tá. Passa a gente pra cá e... Que os deuses abençoem suas flechas. É... Guidance. Beleza. Então, Guidance. Mais um. Pra... Atacar. Vamos no passo pro gol. Desde a Kimera. Faz a mantícora. Deixa eu ver aqui. Caralho. Bem, cara. Novamente. Ela aponta o rabo pra vocês, assim. Cara. E ela balança o rabo muito rápido, assim. Vem aquela... Saraivada de espeto na direção de vocês. Vai pegar... Vamos ver. Vamos rolar todos aqui. São quatro que ela lança. Vou pegar os quatro mais à frente. Cassius. Ah, não tô vendo a Kinako. Então, Cassius. Finn. Aliás, o Finn já faz troca por uma. Todo mundo menos a Kinako vai levar uma. E o Finn já levou uma. Então, cara. Ela... Puff. Começa aqueles spikes em vocês. Puff. Aqueles espetos. Quanto é sua CA, Cassius? Ela é... 22. 6 de dano em você. Quanto é sua CA... Ah... Oi, Stefan? 14. 9 de dano em você. Eu errei você, Fael. Foi um 9, foi um no dado. Quanto é sua CA, Calil? Calma. Não, não tem uma aqui. Deixa eu carregar. 18. É... 9 de dano. E, cara. Uma coisa acontece. Então, ele lá. Tipo, dá aquela saravada de espetos em vocês. Acerta. Vocês vão entrando no corpo de vocês. Sabe? Prega no corpo de vocês. E, nesse momento, cara. O espeto que ela surgiu. O Finn, no primeiro turno. Cara. Surgiu um olho nele. O quê? O olho da Tormenta. E, junto com o olho, ele sai dos bracinhos dele. Sabe? Ele agarra você. Tenta te agarrar. Basicamente. Enfim. Porra é essa, velho? Foda-se a druida, né? Vamos dar um peda aqui. Já era a druida, amigos. Eu vou embora. Beijo. Foda-se o braço. Vai, Cassius. Dá uma machadada aqui. Serve também. É verdade. Qual é o seu CMD? Estela. Rodei mal. Você pode não conseguir. O bracinho vai derrubar ele? 16. Cara, tem um espeto. Que foi, tipo, no braço dele, assim. E, cara, surgiu um olho nesse espeto. E surgiu em bracinhos dele. Tipo, precisa do braço, sabe? Umas tentáculos. Eles, tipo, tentam agarrar o Finn. Quando eles agarram o Finn, eles começam a se enfiar dentro do Finn, sabe? Forçar pra dentro do Finn. Nossa. Você tomou mais um de dano. Porra. Pessoal, uma coisa que eu esqueci. Todo mundo pode rolar Will. Insanidade. Vocês acabaram de ver um espeto criar olhos, bracinhos e eles tentam se enfiar em vocês. Eu tô rolando na vida normal, porque, né? Achei isso perturbador. Nossa, meu Deus. Nossa, meu Deus. Ó, o DC era 17. Passaram o Arsene, passaram o Cassius, passaram o Finn. Quem passou são três pontos de insanidade. Qual é o threshold de vocês? Ah, não sei. Fica num token de vocês de insanidade. Quem passou é três? Quem passou é três. Quem não passou é sete. Pode ir aliar, porra. Caralho. Quê? Sete? Eu tô bem louca, de novo. O meu é três. Tá, você passou, então, tudo bem. Se eu não passou o threshold, eu falo o quê? Ah, e parte é a defesa que ganha, né? Matic que é a defesa que ganha. O meu é quatro. Eu tenho um novo problema mental agora. Não, cara, como que vê isso daqui? Eu cliquei em insanidade, o que eu comparo aqui? Olha o seu threshold, quanto que é? Quatro. Quatro. Beleza, então, você não passou no teste, né? Não. Então, você acabou de adquirir uma insanidade. Agora é a parte divertida. Vamos ver a insanidade que vocês pegaram. Cadê? Calma, isso é só o primeiro encontro. Essa dúvida não tá valendo a pena, não. Eu vou embora com as mãos na cabeça. É, então, vamos embora. Acabou a aventura. Pode despedir de todo mundo aí, que... Quem tanto... Caraca. Quem tanto... Ficou louco? Eu. Eu também, Felipe. Tipo, set de threshold, mano. Só rola um dado, por favor. Um de 100. Ficou bom? Todo mundo que ficou? Todo mundo que não passou. Não, eu acho que não faz diferença, eu não... Acho, eu não lembro agora. Depende, vai que eu tirei um Paras of the War aqui. O 94 é Paras of the War, cara. Paras of the Torment. Acho que é só achar aqui onde que estão as insanidades. Eu nunca lembro que passa aqui que... Que lugar que tá. Horror Hueless. Deve ser aqui. Madness. Madness? Beleza. Vamos lá, então. Quanto você rolou, Stefan? 94. Fobia. Você tem fobia de bracinhos agora. Que agulha. Quanto você rolou, Kinako? 36. Mas é alguma fobia específica ou... Eu vou olhar aqui. Alucinação. Igual a do Dino Tauro. Eu já tinha uma. Eu já tinha uma. E o Ricardo não passou também, né, Ricardo? Foi isso? Não, o meu foi 18. 18. Desilusão. Illusion. A do Ricardo primeiro. Gente, o que aprendemos com isso? Se você tem problemas, por favor, tomem seus remédios. Não deixem de tomar, porque, né, a Cia tá aí olhando a gente. Grande, Cia. Tô lendo aqui a descrição. Ó, desilusão. É a crença constante, persistente. Sem nenhuma evidência. A contraria, a contraria, que nem mesmo a contraria pode dissuadir você disso. O que você tá tendo, né? Você acredita, Ricardo? Você tem certeza absoluta. Rola um D6 aí pra mim. Ai, meu Deus. Você tem que rolar um dado depois de já ter dado merda, velho. Quer dizer, vai dar merda. Contando aqui na minha tela. Quanto foi? Um ponto. Cara, você tem certeza que o Minotauro quer te machucar. Quer te machucar. Quero te machucar. Com certeza. Com certeza. Tipo, absoluto. Eu sempre quero me matar, velho. Sabe, é. Você tem uma devota de Deus diferente, cara. Ele quer te fazer mal. Os chifres são os bracinhos. Mas eu sou tão doce. Fobia. Que não seja uma fobia de polvinos. Chega. Chega. Caralho, legal essa fobia aqui. Stefan, você está com fobia de leões, criaturas leoninas, nesse momento. Ok. Então, você tem que ir para um teste de vontade de ser 14 ou ficar shaking. É cada turno que você seja em 30 peças da sua criatura. 30? 30. Por enquanto, você não está. Ok. Ele tem medo do fim em seus cabelos loiros? Ei, não parece um leão. Por enquanto, não. Beleza. Espera aí, espera aí. É o mais perto de leão. É só a criatura leonina, não é felina, não. Leonina, Leonina. Então, tá bom. Caralho, sua vez. Eu vou... Dar uns passos para frente. E vou fazer Shield of Faith. Escreve como foi a sua cena aí. Bom, vou dar os dois passos para frente. Pegar o meu machado mais um agora, né? Bater três vezes no escudo, assim. Começar a falar umas palavras em... Tauri... Taurico? E... 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 Levantar o escudo com o símbolo de Tauron, assim. Aí ele brilha e... E um escudo um pouco maior, assim, se forma em volta do meu. Bom, eu não sei, né? Porque eu não atinjo o Minotaur... O Minotaur... O negócio... Tem alguma coisa lá que dá para jogar e ela... Cair não, né? Porque ela voa, mas sei lá, né? Você pode escalar atrás dela. Caralho, que eu vou perto dela. Eu vou continuar escondida. Eu vou esperar. Vou esperar. É isso. Vai atrasar? Tá. Vou. Fim. Sua vez. E tem aqueles pinhos se enfiando no seu corpo. É, então. Como que eu faço para tirar isso aí? Você tem que fazer um teste de CMB para arrancar, sabe? Quando tiver tendo que sair do grapple. Ou escape art, tipo, arrancar. Tipo, é um grapple, basicamente. É um padrão fazer isso, né? Isso. Vou vir aqui. Ficar um pouco atrás ali do escudo, né? E vou tentar tirar essa porcaria desse spin em mim. Beleza. Só rolar o escape art e tirar o CMB. CMB. Prinça. Sai de mim, negócio desgraçado. Você pega a sua mão assim, cara. Vai puxando para fora do seu corpo. E tipo, ele tenta puxar de volta. Aquele spinho assim, com o olhinho grita. Mas você consegue tirar ele assim. E você vê o buraco que abriu no seu ombro. Você joga no chão assim. Quando ele cai no chão, ele fica no homem de estático. Desaparece as feições que você tinha visto. Kalil, sua vez. Ah, ok. Ah, é... Teste para tentar descobrir o que é um... Ah, por favor. Pode rolar. O que é? Tormenta, né? É... Arcane ou Tormenta? Tormenta, Tormenta. Tormenta, 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 Tormenta. Por enquanto. Mesma dúvida minha. Cara, isso aqui é o primeiro bicho que a gente está enfrentando. Eu sei. É aquela coisa. A gente vai matar um. Dorme. Depois a gente entra. Matar um. Volta. Dorme e entra. O tempo salvando. Save point, gente. Tô achando que vai ter que ser assim mesmo. Bom. Lá vamos nós. Ela tá aqui no normal, né? E como ela tá voando... Ela tá em cima, não tem cover, tá? Tipo, ela tá bem acima das pessoas. Ela tá de boa. Eu não sei como que essa é a de ela, então... Mas tá com mais um do Guidance no primeiro ataque. Tem mais um do Guidance. Beleza. Ou 12 se errou, tá? Mas o 3 de dano se acertou. Não pode ter dois dados bons no mesmo ataque, cara. É com as regras. Você dispara pelas flechas assim, cara. Um deles parece enfincar certeiro no ombro dela. Como o seu arco é de Toulon, então você consegue, seu problema, penetrar a RD dela. Já a outra flecha bate meio de lado, assim, na pele dela, na coisa da cubra dela e cai no chão sem fazer nada. Kishu. Tá, deixa eu rolar, então, o meu teste de knowledge, de tormento, pra saber o que tá acontecendo nessa bodega aqui. Não, eu dei mal ainda. Mas isso é o suficiente. A antícora de cara era 17, eu acho. Kishu. Cara, isso aí é uma antícora, você reconhece a criatura, né? E você sabe que a habilidade mais forte da antícora é poder disparar uma saravada de espinhos do rabo dela. Mas, e ela foi contra a gana da tormenta igual aqueles lobos, aqueles ursos que flutaram antes. E, por alguma razão, assim, que você não sabe dizer nem porquê, parece que ela adquire alguma verdadeira adicional a mais. Que é esses espinhos, que criam vida depois de acertar alguém. Só que ela pergunta básica, os espinhos tem que ser acertos todos na mesma direção? Ou pode dar uma saravada pro cara ou no canto? Ela tem um ângulo máximo que ela consegue atirar. É, você sabe. Bom, então, tipo, não seriam acertados pelos espinhos dela. Tipo, tem uma coisa especial nessas espinhos? Tem que tirar alguma coisa? Você pode removê-los, fazer um CNB ou um escape patch de removê-los do seu corpo. Normal. Ou outra você pode fazer também. Pra você. Eu falo, arranca o seu troço fora quando você puder. E... Eu vou dar outros piscis mágicos, eu não tenho um. Não, na verdade, eu vou... É, eu vou dar uns piscis mágicos. Deixa eu dar uns piscis mágicos. Deixa eu dar uns piscis mágicos aqui. Vocês entenderam que tá caindo a vida dela. Eu falei assim, eu ia dar um tiro de crossbow, mas ele tem RD, né? Então... E aí, 5 de dano. Novamente, saem os projéteis de pura energia das mãos do Kishu e acertam ela. Arsene. Não desistam! É... Tá difícil! Tinha no energia. Oh! Todo mundo cria 4. Todo mundo cria 4 aí. Então, vocês veem aquele calor, aquela onda de calor saindo do ar, sempre. Mas aquele calor que machuca, aquele calor agradável, sabe? Do cobertorzinho de manhã de trio. E vocês curam 4. Sinaco, sua vez. É um calor bom. Eu vou atacar com arco, mas nem sei se vai adiantar, porque o arco não tem nada. É normal. Vamos lá, né? Eu vou andar aqui pro lado do Cassius, porque meu arco é 60, e vou atacar. 13. Beleza, 13 pra acertar. Cara, a flecha vai meio de lado, assim, bate no corpo dela e cai. Vez dela. Cara, ela abre as asas dela, poderosas, assim, vai voando. Chega aqui. Quando ela chega aqui, cara, ela começa a bater as asas muito rápido. Puxa, 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 puxa. Vai ser meio redemindo um hino de poeira do chão, sabe? De poeira, de pedra, que meio que, tipo, cobre toda a visão que vocês têm dela. Não é novidade pra mim. Puxa, 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 puxa. Peraí. Agora foi. Cara, é uma maneira de poeira que ela fez aqui, encobrindo toda a visão que vocês tinham dela por conta disso, sabe? E, cara, os espinhos que estão em vocês ainda tem um Cassius, um no Pichu e um no Calil. Eles começam a... abrem olhos também, abrem olhinhos assim neles, abrem olhos pros lados, assim, sujem mãozinhas pseudópatas, assim, agarram em vocês e tentam se enfiar em vocês. Quanto é seu... Quanto é seu CMD, Cassius? 19. Beleza. Foi. Quanto é seu CMD, Kishu? CMD, cara? É, eu rolei um. Eu rolei um. Para aí. Ok, ótimo. Quanto é seu CMD, Calil? Meu CMD era 11. 19. Beleza. Então, cara, dois de vocês aparentemente funciona. Toma 5 de dano aí, Cassius, e você toma 3 de dano do Cardo. Eles pegam assim e vão se enfiando, vocês veem que eles entrando cada vez mais no campo de vocês. Já o do Kishu, ele pegou errado, segurando a roupa dele, puxou assim, todo bem desengonçado e errou. Ah, sai de mim, sai de mim. Sai de mim, sai de mim. Tua vez, Cassius. Você tá entrando basicamente numa onda de poeira, viu, Cassius? Aí você coloca o tubo na frente, você vai andando, tem aquela poeira ali no seu olho. Você tá falando alguma coisa linda? É, tudo que eu falei eu não tinha apertado? Agora não. Ah, interessante, né? Eu nem lembro mais o que eu falei. Eu vou vir pra cá, mas aqui eu entro na fumaça, né? Isso, pode entrar de boa, não tem problema nenhum entrar. Não, porque aí eu ia parar aí e tentar arrancar aquela porra, né? Beleza, então você vai entrando na fumaça, coloca o escudo na frente pra tapar a poeira e tentar arrancar o negócio. Só rolar um CMD. CMB, aliás. 27. Cara, e você pega assim o espinho e arranca do seu corpo, você vai saindo, você tira assim, dá uma esmagada com o som, o olhinho fecha assim e você joga ele no chão. Meu Deus. Uma vez. Pessoal, não vamos subir esse bicho não. Deem tudo de si. Vamos lá, expirar. Coragem. E... Vou ficar aqui atrás do Cassius. Que boa. Calil. Bom, não tem... não tem visão dela, né? Que é uma tícora. Você sabe onde ela tava, teoricamente. A impressão é que ela tem cover, então ela tem... 5% de gerar os ataques ainda, né? Não tem cover, não. Tem, desculpa. Facilmente. Como funciona isso? É... Auto-balt, 50% de chance de errar. Desculpa. Deixa eu ver... O Spin ainda tá em mim, tem que fazer um teste de... CMD? Isso. Você arranca só uma tira, tá? Vou avisar. Mas também não quero ficar com o negócio preso em mim. Então, né? Não é uma coisa legal. Vamos atacar. Qualquer coisa foi a ocura. Eu sei curar mesmo. Eu não sei ficar puxando o skin, tá? Ó, se minha vida não baixar a zero, tá bom. Beleza. Pode atirar. Beleza. Você quando tá considerando o custe para a coragem do Ricardo? Do Ricardo? Do Costela, desculpa. Eu não. Não tô contando esse bônus, não. Então, você acertou os dois ataques, mas tem o alto ou baixo lá. Alto ou baixo? Ricardo. Era o baixo. Os dois? Ah, um em cada, né? Um alto e um baixo. Primeiro baixo, então. E... Segundo alto. Certeza que eu tinha chutado se não teve alguma coisa, Ricardo. Ah lá. Nossa, que Deus. Você viu o segundo, pelo menos. Foi nove de dano. Dez. Onze de dano com a sua do Costela. Então, cara, ele vai lançando as flechas assim. Uma, cara, se você lança na fumaça, você nem vê o que acontece, se perde. A outra, cara, se eu vi um bito. Ah! De lá de dentro. Você acertou alguma coisa. Eu acertei. Que churro. De uma vez. Ela tá aqui embaixo. O que é esse negócio, eu acho? É... Poeira que ela fez? Poeira que ela criou com as asas dela. É o cover dela. Entendi. Ela tá... No chão. Ela tá, tipo, alguns metros do chão, coisa que vocês conseguem acertar. De boa, sabe? Tipo, tá... Cinco metros do chão, assim. Cinco metros do chão, assim. Tá. É porque aí eu queria dar um... Bom, eu quero tentar ir pra cá, então. Eu vou tentar dar um... Ah, o nome é que o negócio? Color Spray. Color Spray. Uuuu, rapaz. E aumentar o CD pra 17. Beleza. Descreve aí o que você fez. Eu imagino, então, tipo, um... Um arco-íris se formando, assim, sabe? Tipo, a Manticora voando, tentando escapar do arco-íris, e o arco-íris pegando uma cara dela e deixando ela pontinha. E sai das mãos dele aquele raio colorido, né? Que tipo... Aquela um monte de cores. Qual que é o DC? 17. 17. Beleza, cara. Eu tenho. Eu tenho mais que 4 HD. Qual que é o 4 HD que acontece? É... Stunned por uma rodada, assim. Stunned. Então, cara... Vocês vêm saindo das mãos do... 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 Do Kish, aquela raia de luz, assim. Mas quando você joga dentro da fumaça, vocês quase não vê. Você sente uma ou outra luzinha escapando e tal. Depois daquela chuva de luz, de repente, cara, toda a poeira aí cessa e cai no chão. Junto com a Manticora. Stunned. Sabe que eu ia me esconder na poeira? Que coisa desgraçenta. Junto com a Manticora. Puff, que ela tá Stunned por um turno. Solta lá, meio com os olhinhos julgando, assim. Sua vez, Arsene. É a nossa chance, acabem com ela! E... Eu vou aqui... Guiden ensinar com a Liova. Eu sei que tinha Bless. É verdade, eu tenho Bless. Bless! Mais dois meses. Beleza. Bless em todo mundo. Sua vez, Kinakos. Eu vi, eu tenho um buff de Bless aqui criado. Ué, quem que te ama? Ela perdeu a decisão da C.A. Ah, então você dá sneak attack, viu? Só pra te avisar. Não, eu sei. Eu não sei. Eu vou pra trás dela e dá sneak attack. Vai que ela não morre, né? É isso. Aí pelo menos eu já tô ali atrás. Você vai andando até ela, assim, com receio ainda. Chega aí e manda bala. E a sua arma favorita nela. Uiiiiiiiis! Rapaz? Rapaz? Toma essa, seu filho da puta! Rapaz? Que nervo? Então, Kinako, você pega seu cycle. Você enfia, assim, na um dos olhinhos dela, cara. E vai puxando, assim, você faz um rasgo nela. Cara, não sei o que ela tem atrás aí. Do rabo, se você preferir. Quanto faz, contanto que ela morra logo. Vez da Pantícora, ela ainda tá stun, ela volta de ficar stun no final do turno do Stefan. Mas os espetinhos que ela coloca vocês na questão vivos. Tem um no Kalil e um no Kishu, basicamente. Vamos lá. 20 passa você, Kalil, Kishu, Kalil, 22. A minha é 11, cara. Se você não passar a minha, tá fazendo algo muito errado. A minha é 18 aqui. Então, ó. 4 de dano no Kishu e 3 de dano no Kalil. Então, cara, os espetinhos ainda estão acordados. Eles abrem os olhos, assim, veem a mamãe caída. Ficam bravos. Seguram com os pseudópolos deles e... Ah, se enfiam em vocês, assim, enfiando em vocês. Gritando enquanto fazem isso. Cassius, sua vez. Eu vou grudar nela, né? E vou atacar com machado e chifre e tudo. Ela passa pra frente e desce machadada, chifrada, joga a mãe, tudo que se indireita nela. Beleza. Seu machado é mágico, né? Então, você causou 8 de dano nela. Como o chifre não é mágico, você bate nela, assim, mas, cara, não consegue penetrar a curaça dela. Não consegue de jeito nenhum. Fim. Dá pra dar uma investida aqui? Dá. Tem que ficar um quadrado longe, né? Vamos dar um fim nisso aqui. Investida. Coloca a lança pra frente e sai correndo. Ah! Perdoa o ataque. Aqui. Você acerta, porque ela tá standard, ela perdeu um monte de destreza. Verdade. Você trespassa ela. Sua lança é mágica? Não, mas é de tomba. De tomba. Você trespassa ela com a sua lança. Pega quase pegar a Kinaka do outro lado. Enfia assim no peito dela e está lá pela traseira dela. Aí, cara, ela só dá um giro assim. Aí, tomba. Inconsciente do outro lado. Com boa, pessoal. Estão todos bem? Pera aí. Deixa eu tirar esse nosso do meu ombro. É verdade, Kalil. Tira o negócio do seu ombro aí. É... CM... Pera. O espeto ainda está vivo? Está vivo. Os espetos não morreram. É... Caramba. Entendi. Você pode clicar em Offense se tiver aí pra você. Deve ter um botãozinho. Tem como ajudar eles a removerem essas coisas? Pode, pode. Qualquer pessoa pode rolar. Ou da indie, né? Eu estou tentando, mas espera aí que está meio lagado. CMB ou CMD? CMB ou CMD? Não existe. Tipo, é um buraco. Tirou. Não, não tirou não. Não, você não tirou não. Eu vou lá ajudar o Kaleu. Vem cá, fica quieto. Sabe quando enfia um espinho no seu pé, cara? É, eu vou pegar uma... Vai chorando. Beleza, o fim conseguiu tirar. Beleza. Certeza que se eu pegasse fobia, eu ia pegar fobia de agulha, cara. Ei, Kalil, chega aí. Eu acho que tem no Estefa também. Sim, tem um ninho. Que? Quanto? Vem cá. Ah, tira de mim. Tira-se de mim. Tirou. Tirador de spin profissional, cara. Bardo também ajuda. Coisas estranhas, né? Ah, cruma-se. Nove. Isso foi pra quem, só pra saber. Pra você. Eu tô passando, tacando varinha, pessoal. Ah, tá. É, eu acho que eu varei minha vida. Quanto que eu tenho de vida? Quadrão, acho que é vinte e sete. Quanto? Você cura-se de mim também? Eu dou esse clique, daí abre o toque. Fixo, eu cura sete. Ah, deixa eu ver. Sete. Beleza. Em vinte e sete. Tô bem mais que full. E... Cássio, cura oito. Valeu. Tem mais alguém precisando de cura? Não, eu tô com... Sei lá, quatro de dano. Amantícora. Essa daí não precisa, não. Ela precisa continuar bem morta. Essa aí a gente enterra, queima, despedaça. Pra gente ver o que a gente faz com ela. Mas a gente tem coisas muito importantes pra fazer agora. Se todo mundo estiver bem, é melhor a gente continuar. Sim. A gente ainda não sabe o que aconteceu com a druida. E vamos ficar esperta, porque se esse foi o bicho de entrada, lá dentro eu não quero nem saber o que que tem. Jura que vocês ainda estão pensando em entrar depois desse bicho? Claro. Mas vocês juram pra mim? Sei. A gente tem que salvar a druida. A gente, um, dois, três, quatro, apanhamos ela em uma só, já deve ter morrido há muito tempo. Se existe alguma chance dela estar viva, nós vamos tentar tirar ela de lá. Existem várias pessoas por aqui que dependem da gente pra isso. O pessoal do acampamento, estão todos contando com a gente. A fadinha. Tipo, eles estão depositando toda a esperança deles contra a gente. A gente não pode desapontar eles. Arce, eu sei se eu falo bem. Eu não sei se a gente vai conseguir não desapontar eles. Esse que é o problema. Arce, você falou muito bonito, você me inspirou aí nessa missão. Mas com ela você tem que falar a língua dela. Vai ter prêmio, vai ter dinheiro. Ah, entendi. Mas às vezes a gente tem que deixar o prêmio pra lá também. O quê? Pela nossa vida. Ah, tá. Então quer dizer que se a gente salvar a druida, a recompensa é só nossa? Não, porque aí eu mato vocês e pego pra mim. Praticidade. Por que a gente anda com ela mesmo? Boa pergunta. Deixa eu viver o rebelde no grupo, você não sabe. Bom, vamos seguir, gente. Vamos ficar preparado. Sim. Vamos lá. Bom, quem vai na frente? Cassius. É o jeito, né? Tá pra ir observando. Quem é Cassius vai na frente? Eu também vou, né? Porque a primeira, logo quando eu ver, dá pra correr mais rápido que ficar aí atrás. Tem duas pessoas aí que tem alucinações, então pode ser que vocês vão perceber coisas que não existem às vezes. Cassius, você tá notando o nosso total? Ah, se você pode apagar pelo vídeo, fica tranquilo. Beleza. E tem muito, acredita muito que o meu turno quer te prejudicar, viu, Kalil? Você acredita, tipo, de tudo jeito. Você acha que ele foi aí tentar tapar sua visão porque você não conseguiu tentar uma anti-ícora, sabe? Você tá, tipo, crente disso na sua cabeça. Ah, que ótimo. A gente sabe, percebeu que o pessoal tá estranho? O pessoal que não pegou as coisas, ou mesmo o pessoal que pegou as coisas, mas pegou outras coisas. Vocês perceberam que o Cassius tava estranho na batalha contra a aranha daquela vez, que ele atacou nada, assim. Aham. Eu acho que do resto, assim, não tem muita coisa que eu pensei percebida, sabe? Tá, mas eu não sei se, tipo, o pessoal chegou a rolar alguma coisa pra saber esse tipo de coisa. Tipo, se é normal as pessoas começarem a ficar estranhas perante a presença de criaturas da Formenta. Se elas terem um efeito, sei lá, contrário ao que seria o natural delas. Kishu, nesse momento você tá shaking, viu, porque você tá perto da criatura ali ainda. Tá morta, mas tá perto dela ainda. É fobia, cara. Ah, é? É fobia dentro dessa. Então, você tá shaking. Tipo, ela tá morta, cara. Você fica olhando pra ela, assim, desesperada, apavorado com medo disso. Entendi. E você deve saber alguma coisa sobre isso. Você, tipo, deve saber que talvez você esteja ficando maluco, mas... Você vai pensar, não, isso é apenas uma coisa da minha cabeça, né? Porque a pessoa, assim, como louca, quando enfrenta o Tormenta, de repente... Não, sabe? Tipo, você não consegue associonar direito, sabe? Você pode saber o que se passa com você, mas você não consegue evitar, mesmo assim. Bom, vambora, gente. Vamos sair daqui. Qual é a mais shoddy de vocês, plantando na caverna? Vai ser Cassius, Kinako... A mesma, né? Bota o Cassius e a Kinako, tipo, na frente, fazendo a linha de frente, pra tanto ser o nosso escuro e os nossos olhos. Eu e o Kish, a gente segue logo em seguida. E o Finn e o Kalil vão atrás, meio que protegendo a gente. Beleza. Na caverna eu vou meio escondida aí, com stealth. Você acha muito sacanagem, tipo, eles só querendo te matar, mandando você na frente toda vez, sabe? Tipo, é paranoica. Por que eu tenho que ir na frente, sabe? Sempre que eu vou na frente, querem que eu morra primeiro, é isso? O tempo todo você pensa nisso. Eu já pensava nisso antes. Eu seguro o meu dinheiro e vou andando meio desconfiado assim, vou andar em stealth, porque, né? Esse povo tá muito estranho. Lógico. Beleza, dentro da caverna é escuro. Bem escuro. Tipo, vocês vão andando, pelo menos, na caverna, aí, cara, e tipo, logo na entrada, onde bate a luz do sol, ainda é claro. Mas vocês vão continuando se enfiando pela caverna, anda uns 10 metros, tem um joelho à esquerda, assim, e vocês não conseguem enxergar mais nada. Quem de vocês tá com luz? Eu uso a luz. Ah, eu também. Coloca em mim também, e o... A orbe de luz tá sempre me acompanhando. Falando nisso, eu não sei se alguém preferir ficar com a luz, quem não conseguir colocar em si mesmo. Quem tá com luz, gente, repete, por favor. Sim. Eu tô com luz. Eu tô no escudo. Eu consigo fazer, tipo, mas não é uma luz, luz, assim. Eu acho que não precisa, você já tá no meio, ó. Eu tô com luz, o Cassius com luz, o Arfim com luz. Eu fujo da luz. A outra é o lado do negro da força. Beleza. E, cara... E é um chão de pedra, assim, bastante áspera. Pedra natural, aparentemente. Não é, tipo, nada trabalhado. É uma caverna bem natural, mas uma gruta. Vocês ouvem, assim... É um pouco úmido e tal. Tem aquele cheiro de lugar estagnado. Mas o cheiro que vocês mais sentem aí é urina de lobo. Um cheiro muito forte de urina de lobo. Caramba, ele marcou o lugar inteiro aqui. Então... Então, tipo... Cara, os lobos provavelmente fazem esse lugar à casa deles, então tá tudo cheio de lobo, tudo quanto é lado, assim. E, tipo, vocês têm uma sensação... Tipo, não é sensorial, sabe? Vocês não tão sentindo nada, não tão vendo nada, cheirando nada. Mas parece que estão indo em direção à morte de vocês. É aquela paz que vocês dão. É, vamos ficar mais juntos. Aham. É, vamos morrer juntos e abraçados, porque é tão bonito. É. Melhor que morrer sozinho. Se pudermos nos aproximar, isso talvez evite que eles nos sequem. Ou facilite. Bom, você pode tentar sozinho. Não. Cassius, você olha lá na frente, meio de relance, com o seu escudo iluminado, e você vê que parece ser a fadinha. Ei, ei! É por aqui, por aqui! E lá na frente, sabe? Tipo... Cadê ela? Eu vou... Por aqui! Por aqui, venha! Pode vir, senhor Cassius, por aqui! Eu vou... Eu vou virar pra... Sei lá, vou virar pra Kinako, porque ela tá do meu lado. Falar... Você tá vendo aquilo ali? E apontar meio pra onde a fada tá. O quê? Eu não tô vendo nada. Além da escuridão. Vinha logo, senhor Cassius! Vinha! Precisa de sua ajuda, eu encontrei a druida! Vinha! O que você está vendo, Cassius? Eu... Eu tô vendo... Aquela fadinha... Ela tá chamando e dizendo que encontrou a druida, mas eu não tenho a mínima ideia do que ela tá fazendo aqui. Ela não pode estar aqui. Eu vou dar um passo pra frente pra ver se eu consigo enxergar onde ele tá mostrando. Kinako, tome cuidado. Pode ser uma ilusão. A fada disse que ela não poderia estar aqui se ela chegasse perto. Ela morreria, lembra? Sim, por isso eu tô achando estranho. Boa, eu vou dar mais uns dois passos pra frente pra iluminar mais pra frente. Tô seguindo com ele. Beleza, como vocês tão andando aí? Como que é? Tão procurando coisas? Tão olhando com atenção? Ah, vamos aí. Procurando coisas, né? Armadilha. E é isso aí que eu faço da vida. Eu não sei como se parecem armadilhas, então tô só procurando inimigos. Queixo, anda. Eu não tô procurando nada, só quero que... Nada apareça aqui mesmo. Eu vou procurar passos também, qualquer coisa, né? Aí dentro, estranha, que possa matar a gente, engolir a gente. Vocês tão indo? Pode falar. Depois de um tempo, Cassius, a fadinha desaparece, viu? Tá. Inaco, bem nessa divisãozinha aqui, na frente, você tá andando assim, olhando com cuidado pro chão, você percebe alguma coisa estranha aí? Tipo, talvez lábios. Meio que no chão, lábios, basicamente. Absorçado. Crianças, não usem drogas, por favor, né? Eu acho que toda aventura a gente tem que começar com isso. Eu acho que você tinha uma boca, tipo, enfiada no chão. Pra você ver os lábios dela fechados, nem disfarçados, sabe? Você teve com muita emoção, você viu o lábio lá. Você fechou o olho novo de novo, você viu, você percebeu. Realmente, tem uma boca meio que camuflada aí, nesse ponto. Eu vou cutucar o boi e vou falar... Você tá vendo aquilo ali? Aquela boca ali no chão? Nossa senhora. Louca? O mais legal é assim, você tá vendo aquilo? Não. E você, tá vendo aquilo? Não. Olha, o boi, cara, ele percebeu. Você olha ali e você... Tipo, que boca, você tá ficando louca? Mas ela aponta pro lugar e você olha bem assim, ela apontou. E você vê alguma coisa, tipo... Parece que uma divisão ali no chão, como se fosse um lábio meio fechado, sabe? Tem esse ponto aí na frente de vocês. Fudeu, é real ou não, né? Vocês veem. Essa é uma boca mesmo. E todo mundo, todo mundo. Eu tô vendo. Ah, o Arsene também tá percebendo. O resto não, eu acho que o resto não rolou bem o suficiente. Ah... O que vocês estão falando, gente? Estão, não é? Que distância que tá da gente? Que não, que você acha que seria seguro a gente se aproximar? A que distância você acha que seria seguro a gente se aproximar? Sei lá, a qual distância, mestre, eu acho. Eu acho que, né? É uma boca. É, eu não sei quanto ela pode abrir pra engolir a gente, né? A boca é o que a gente tá vendo. Eu tô propondo o que tem debaixo da boca. Eu tenho como saber? Tenho como jogar alguma coisa pra ter noção? Pode fazer alguma coisinha. Se pegar alguma coisa, jogar lá. Pode ser. É, eu vou tentar pegar uma pedra e jogar lá, assim. O Antrax, por conta do seu microfone, Fael. O meu microfone? Peraí. É. Então, Kinako, você pega uma pedra, assim, e atira lá. Quando ela bate em cima, sabe aquelas plantas carnívoras que, tipo, comem em setinho? É mais ou menos o que acontece. A boca se abre, cara. Tipo, ela se abre, um buraco enorme, assim, e cai o pedra lá dentro, cara. E ela se fecha, normalmente. É, então, eu acho que não é seguro, não. Agora que você viu isso acontecer, Stefan, e, enfim, podem enrolar a Nola de Tormenta. Carai, mano. A gente ia ficar louco de ver essa boca também? Não, não. É sacanagem, né? Pô, eu vou mostrar um número que não seja cinco. É, tô tendo um cheiro. Tem que ir com algum pra baixo. Caramba. Bem, ah... Stefan, isso aí que você tá vendo é o que eu estou chamando de armadilha viva. São estruturas que existem em regiões infectadas pela tormenta que se portam com uma armadilha, basicamente. Só que elas são diferentes na armadilha normal, elas são os seres vivos, digamos assim, ou seja lá o que for a tormenta. Meu Deus, cara. Até as armadilhas aqui estão ganhando vida. A gente consegue passar por ela? Alguém conseguiria, talvez, arranjar alguma maneira da gente conseguir passar? Não tem como, sei lá, descoizar a armadilha viva. Descoizar a armadilha viva? Como ela tá viva, se matar ela, talvez, seja bem perigoso. É possível. É possível destruí-la, é possível destruí-la sim. É possível das evasivas também, se quiserem, é possível. É uma armadilha. Ela é muito grande, a hora que ela abriu, ela... Quatro por quatro. É, dois quadrados por dois quadrados, quer dizer. Quatro quadrados. Total. É... A gente chamaria em dez pés, basicamente. É. É grandinho. Bom, Kinako, acho que você é que desarma a armadilha aqui, né? Bom, eu tenho dizer e boa, a gente pode tentar. Se eu cair lá dentro... A gente amarra uma corda em você, a gente te segura. Vamos tentar aí, então, né, dar disable o device. Galera, então você tem que se aproximar da armadilha, ficar lá no cantinho dela e rolar. Amarra uma corda nela, cara, caso ela escorregue. Beleza. 23. Olha só. Conseguiu. E você? Tipo, vai mexendo, aí vai mexendo e tal. Até que você encontra, parece ser um nervo, sabe? Tipo, uma coisa de carne, um nervo de carne aí. Que você acha que é o que tá controlando a abrir e fechar a boca, sabe? O músculo que controla esse movimento. E você corta ele, cara. Que é a sua adaga. Ou se você, sei lá, fecha. E você cutuca, assim, de novo. Parece que não abre mais depois disso. Muito bom. Tirou daí, cara. Tô com medo de cair. Uff. E vocês começam a ouvir do outro lado... Padre de lobo. É bom a gente se preparar. Voltar pras posições. Se preparem pra combate. A gente não sabe quantos são, mas... Se a Manticora que a gente enfrentou aqui agora está corrompida aí... É bom a gente esperar que o que seja lá dentro também seja. Eu vou entrar em Stealth. Sim, eu acho... Bom, por trás eu acredito que não vai chegar nada. Eu acho que eu já vou ficar pra frente, tudo bem? Ok. Cassius? Vamos. Vocês serão a nossa linha de frente. Contamos com vocês. Não vou deixar vocês caírem. Confio em você. Vamos lá. A não ser que eles deem trip. Eu não tenho o que fazer. Isso. Tá melhorando, Arsene. Tá melhorando. Beleza. Pode... Podem se mexer aí, pessoas. Até eu falar para, vocês podem se mexer. Tá, a gente vai andando, mas tipo, considera que o fim e o Cassius estão na frente. Antes de você falar para. E eu estou em Stealth. É pra jogar já? Você quer que jogue ou joga depois? Pode rolar já. Pode parar aí também, Cassius. Beleza. Vocês estão andando aí, tipo... Com as armas em punho, né? E vocês viram aí, e vocês começam a enxergar uma grande caverna. Cara, essa caverna aí tem, eu posso dizer, vários e várias regiões, ninhos, digamos assim, em volta, onde uma matilha enorme de lobos poderiam ter se abrigado algum dia. Então vocês conseguem ver várias entradas nas paredes enquanto eles se escondiam e tal. Restos de comida aí, sabe? Restos de animais, ossos aí. Cara, é um grande ninho de lobo, basicamente. E aí, meio que já olhando para vocês em posição de ataque, vocês veem alguns lobos da Tormenta muito parecidos com aqueles que vocês viram antes. Vocês veem esses lobos aqui. Cadê? Eles rosnando para vocês. E podem rolar iniciativa. Iniciativa não gosta de mim, né? Ah, bota o... Iniciativa em tudo. Fui mal. Ó, se ela sair no antes de mim, eu não ligo muito, cara. Onde é que eu vou deixar o aranjado? Onde é que eu vou deixar? Ou sim? Ó, ó, gente, tá bom, Rafael? Ok, então. Ó, gente, tá bom, Rafael? Tá melhor. E o primeiro a agir é alguém que vocês não perceberam ainda. Cara, vocês ouvem passos de alguma coisa grande, meio que pulando e pousando no chão. Depende, é o barulho veio da frente. Ele veio da frente. E você vê, andando ainda dentro de vocês, de maneira extremamente imponente, um outro lobo. Muito, mas muito maior do que os outros que vocês encontraram até agora. Cássio, vamos segurar ele nesse corredorzinho. Cadê? É, não deixei ele passar. Porque se a gente entrar lá, daí eles se cercam a gente. E é capaz que os outros lobo pegam o pessoal no fundo. Ficar aqui segurando mesmo. Que bonito. Cara, todo imponente, sabe? Como se fosse... Rosnando pra vocês. Caminhando, assim, correndo pelas montanhas. Ele dá uma paradinha pra vocês se adem ele bem. E, finalmente, vem até aqui e morde você, Cassius. Vinte e três, pega a sua certa ativa, cadê? Não sei, não tá abrindo. Clica no seu token com defences. É, tipo... Tá aparecendo aqui em Unable, mas eu acho que passa sim. Deixa eu ver. Não consultou na sua defences? Não sei. É, flatfooted é dezenove. Beleza. Tipe taguei, causei doze de dano. E seu CMD quanto que é? É, dezenove. Beleza. Cê derrubei você no chão. Peguei você, mordi, te joguei no chão. É onze. Dois de dano, né? Doze. Ah, doze? É bem que eu achei esse dano. Ele vem, te morde, te joga no chão. Agora que todos vocês viram o lobo com clareza, rolem o Will, por favor. Ah, caralho. Se não dá pra tentar cair. Ricardo passou. Cassius passou. Nossa senhora. Eu tenho um de Will. Eu tirei um no dado. Eu acho que eu tenho um bônus aí, mas... Eu tirei dezessete, melhor que isso, tá difícil. Ó, a dificuldade era quinze. Eu acho que... Talvez com quinze, peraí. Que eu fico na dúvida agora. Eu tenho um bônus aí. Tem o meu carisma com a Mind Effect. Não... Ah, tá. Passou? Quanto que é? Peraí. Eu tenho que fazer uns malcrifos. Eu passei. Bem, quem não passou por enquanto foi o Stefan. Eu. E o Finn. Cês tomam cinco de dano de insanidade. Passou o threshold de vocês? Ah, não passou. Não, o meu é cinco. Beleza, cara. Cê só tomou dano e continua na mesma. Não, eu passei em um. Mas você passou. Fala um de sem pra mim. Vamos ver qual que é a sua insanidade. Nossa senhora. 84. Paranóia. Nossa. O bar do Paranóico. Por que não, né? Eu não passei não, Kai. Pronto. Beleza. Fala o seu de sem também falo. Qual que era o threshold? O dano foi cinco. Ah, tu não passei que não passei no threshold. Não. Passou? Não. Então tranquilo. Só tomou dano. Então, quixo. Fim, quer dizer. Cara, de repente você começa a achar que todo mundo tá contra você. Você tá aí torcendo pra todo mundo, torcendo a ajudar todo mundo. Mas ninguém nunca te ajudou, cara. Ninguém nunca te deu palavras de inspiração, tipo de coisa. Eu tenho que faria. Eu confio em tudo e de todos. Beleza. Vez o lobo número um. O bar do carente é foda, né? Ele vem até aqui, cara. E morde o minotauro que tá prone. Cara, prone ele te pega. Você tá prone e fat footage, né? Sete de dano. Então, cara, o grandão vem, pega na sua perna, te puxa no chitão. Você cai pra trás, tomba assim. Que barulho retumbante do seu escudo batendo no chão. Aí chega o lobo, vem parte de você e te morde no seu braço. Um pedaço da sua carne. Arsens, tá vendo a galera dando um monte de lobo no minotauro aí. Tô vendo. Cassius, resista! E eu cutuca ele com a varinha. Vai pra frente, vai pra frente. Vai, vai. Super simples eu dar um passo pra trás. Tô vendo? Porque senão eu não ataco. Ah, eu curo ele e dou um passo de jiu-jitsu pra cá. Não, cara. Então, enfim, tá sendo atacado por dois lobos e um arsens. Basicamente, batendo nele. Sua vez, sim. Pessoal? Vamos lá, ataca com tudo. Faço alguma coisa. Pessoal, vocês que se fodam. Olha, tá quase nisso. É, coragem. E... Não dá pra entrar em full defense, né? Dá. Você não ataca, né, se entrar em full defense, mas dá. É que eu ativei o negócio, né, o... Inspirar coragem. É, full defense é uma ação padrão. É, então não dá. Coragem. Tentar também, é, na verdade. Sim. Ok, por enquanto eu vou ficar aqui do lado, que eu não vou poder atacar mesmo. Você tá tentando inspirar as pessoas que você acha que não queriam te pegar, cara. Então, né. Vamos, seus inúteis. Só se alguma coisa... Tem que fazer lá, só se... Talvez que churrem. Vai, vai, vai. Falar menos, lutar mais. Eu acho que ele falou de você mesmo. Será que tá difícil agora, hein? Eu vou ter que soltar missil mágico naquele lobo 1 lá. Beleza. Vai, 2D4 mais 2. Um dia, eu consigo falar mais que 5. E você lança uns progressos de energia no lobo, ele... Dá uma latida, assim. Tem mais outras coisas. Não tem? Desperar? Eu acho que é dano de arma, não é? Vou esperar aí pra mim. Sua vez, Kaliu. Com o céu, cantou ou não? Cantei. Cantou. Pô, mais ou menos, né? A parte boa é que... Ela tá me dando cor, porque tá no chão, cara. Tá prone. Nossa visão tá limpinha aí, tudo bicho. É o app. Eu não sei se esse lobo... Ele é... Vale a pena o smiteível nele. Cara, olha o jeito que o Krasner tá no chão. Todo estrupiado, tudo cagado. Como é esse o smiteível nele? Só pra saber, o... Foyal, tem em inglês ou não? Ah... Provavelmente não, pô. Só... Passou umas 2 minutos. Passou. Passou. Não tô não. Então... Já tive os loboos aqui. Ah... Vamos... Cancar um de acerto ainda. Já com o negócio. O... Eu acho. O rapaz. Muito bom. Aí sim, hein. Você tá contando já o bônus do... Smite? Bardo? Olha, eu não sei, mas por algum motivo eu acho que o meu arco rolou zero, véi. É, então. Isso que eu tô vendo. É, seu arco rolou zero. É o zero verde, foda-se. Que bizarro, cara. O bônus 9 tá certo? Não, tá zero. Não, o bônus 9 provavelmente deve estar certo, porque é a força, o smiteível e o... É que ele rolou um de zero, na verdade. Você deu o smiteível? Aham. Então tá. Provavelmente tá errado. Talvez você matou o cara com esse ganho, provavelmente. Ele rolou um de zero. Rola dois de 8 aí pra gente, tá pra... É um arco mágico, tá tudo certo. Eu vou consertar seu arco enquanto isso. Tem um... Realmente tem um zero aqui no negócio. Beleza. Deve ter corrigido o seu problema. É, 29 de dano? Caraca. Tem um pont blanks pra ele. Tem um pont blanks pra ele. Cara, aí o Kalil grita assim, né? FOSGUR! E no meio dessa escuridão total da caverna, vocês só sabem como parece que um fleche de luz ilumina ele e ilumina o lobo. E ele, tuf, tuf, disparando as flechas, cara. Tipo, elas vão certeiras, tuf, tuf, pegam no peito dela. Ele, uuuuh, dá uma raquida pra trás. Mas todo mundo fazendo aquele corredor, ganhando pro lobo, de repente passa aquelas, aquelas duas flechas de luz. Finalmente mais alguém tá fazendo alguma coisa. Cassius, sua vez. Eu não sei o que é pior, você escutar isso do Costella, tá ligado? Ele que era o Indochir. Ei, ei. Eu vou... Ele ainda tá me agarrando? Não, é trip só. Você jogou no chão, acabou. Se eu levantar, vou levar. Até que tinha oportunidade de todo mundo, né? É, pelo menos. Talvez do Costella. Talvez, mim. Talvez você levanta mais rápido. Mas pior que ficar jogado no chão também. Eu vou... É, vou levantar, né? Vai aqui. Beleza, ao levantar, você toma duas mordidas de oportunidade. O Lobinho, cara, o menorzinho, ele vai te morder, cara. Mas, tipo, você pega o seu escudo, coloca a gente dele assim e evita a mordida. Mas, ao colocar o escudo de Lobinho, você abre o seu flanco pro Lobão, que vai e te morde. 10 de dano. Nossa. Ai. Mas você tá em pé. Se fosse um de movimento, você pode tratar ação padrão ainda, se quiser. Mate. Ou entre full defense, se eu for. Full defense parece legal. Cara, o Minotaro tá muito machucado. Eu prefiro que você não morra. Tá, então. Full defense é mais 4, né? Mais 4. O Minotaro do Lobo pegou assim, cheio, cara, na barriga. dele, cara. Tipo, tá sangrando muito. Tá quase tirando o estogão pra fora do Minotauro. Essa mordida. Foi muito forte. Eu vou dar um berro daqueles berros que se dá quando tá puto e... E aí mandando todo mundo tomar no cu. Eu vou entrar em full defense. É um beat attack, é isso que eu entendi. Exato. Esse lobo aqui não tem como chegar em você. Então ele só vem pra cá e fica rosnando. Sai da frente, sai da frente, que ele manda também. Kinako, sua vez. Eu caibo aqui, né? Eu sou pequena. Tá aí? Cabe, cabe sim. Você tá stealth, né? Muito bom. O lobo percebe que você tá aí, tá? Percebe porra nenhuma, não. Ele tem falha. Até você não chegar aí, ele não sabe que você tava aí agora. Ele sabe que você tá aí. O garoto falha. Fudeu. Se fudeu, ninguém me percebe não, ó. Morre. Cara, você vai aí do lado, assim, o lobo tá farejando no ar. Aí você parece aí, ele olha pra você ali, rosnando assim. Você já pega a sua faca e enfia o pescoço dele. 14 de dano, caralho. Corta a garganta, começa a deitar ele como se nada tivesse acontecido. Quanto dano, eu tô com medo desse grupo. Aham, calma, né? Eu criei meu sneak. Ele me farejou. Eu sou tão limpa. Tá com o meu bônus ativado, né? Deve tá, esse dano todo aí. O bônus de bardo eu tô. Deve tá, esse dano todo aí. É, o que você tá falando do meu dano? Para de ser recalcado. Esse lobo aqui aproveita a chance, vem até aqui e morde a Kinnak. 5 te pega? Hã? Não, 5. 5 te pega? Não, né? Eu faço o som do demônio pra ele. Que nem gato faz. Beleza. Presas da montanha. Cara, eu não sei se ele atacaria o Minotauro, que tá fudido, ou a Kinnak, que tá inteira. Eu vou rolar aqui, ó. Um eu ataco o Minotauro, dois eu ataco a Kinnak, tá? Com o lobão. O Minotauro tá lá atrás do escudão, não sei se eu atacaria ele. Um Minotauro, dois Kinnak, tá? Kinnak. Então, cara, a presas da montanha vira pra você. Se você chegou aí matando um lobo, Se você chegou aí das sombras e tal, E te morde. 7 de dano. Eu falei 1 no dado de dano. Se você é feliz. Gostei? É. Menos triste. Se o seu CMD, quanto que é, Kinnakko? CMD 17. Cara, ele te morde nas suas pernas, ele te puxa pro chão. Ufff. Você tá prone. Globo 1, morreu. Arsene, sua vez. Caralho, tá difícil pra vocês, viu? Tô confiado que o Kinnakko vai acabar com o Granol, pelo menos. Ah, eu vou espetar o Minotauro de novo. Agora ele tá de pé, tá no meu sócio de alcançar. Ainda bem que o Minotauro tá paranoico, Kapps. Se tivesse paranoico, ele não aceitava a cura. Nossa. O Fih e a Kinnakko não aceitam a cura. Sério mesmo? Aham. É verdade, né? Não, tem que rolar vontade, na verdade, que vocês vão aceitar ou não, sabe? Cara, curou as 6 aí. Não me lembrava disso não, hein? Valeu. Aguente! Valeu. Sua vez. Vou dar um passo de ajuste pra trás. E vou dar uma lançada ali no lobo. Beleza. Vamos lá. E você trespassa o lobo. Com a sua lança. Pega da... Tipo, ele virou do lado pra morder a Kinnakko. Você pega de um lado dele aqui no ombro e vai até o outro ombro dele. Ele... Dá uma última uivada, assim. Não morre. Olha só, acho que eu vou se morrer. Droga. Acho que o Fih roubou o Frag. Kisho, sua vez. Vocês estão matando, cara. O lobo alfa da floresta. O lobo de todos os lobos. O chefe de todos os lobos. É uma criatura praticamente mítica aqui da região. Eu vou garantir que eu continuei morto, então. Viu? Você tirou mais que 5. Vou roubar o kill também. Você vê isso, cara. Tipo, o lobo estava morto. O lobo é seu, cara. Mas não. Aquele cara tinha que se interferir no meio. Tinha que roubar o lobo de você. Seus projetos habitando. Esse grupo não vai durar muito tempo, assim, não. Já vai começar uma briga. Até chegar na druida, a gente já se matou. Certeza. Calil, sua vez. Roubaram o seu kill. Você tem certeza que o meu otário levantou para te prejudicar, Calil? Certeza. Se tivesse ficado no chão, eu ia virar livre. Mas eu tenho virar livre para as costas dele. Não, você não tem ele. Você acha que ele não gosta de você. É o contrário, sabe? Você até gosta dele, mas ele não gosta de você. Tem pessoas que gostam de sofrer com amor não correspondido. Às vezes ele é uma delas. Cai, vai ser um tiro em cada. Lobo 2 e 1 no 3. Beleza. O primeiro tiro você errou, né? Porque não veamos. O segundo eu acho que você acertou, porque minha saia é uma bosta mesmo com a cover. Cara, foi bastante dano, você quase matou. Castius, sua vez. Foi doce de dano, viu, Cai? Sim, eu coloquei mais um aqui, tá com um de vida. Eu vou... Sair da... Vou sair da full defense e atacar esse lobo da frente, né? Beleza. Então, você tirou o escudo da frente, levanta o seu machado, desce machadada no lobo. Você levanta ele, desce assim, ele tá com zero de vida. Rastejando-se, é que o... A espinha dele com o seu machado, cara. Você vê ele rastejando-se com as patas do trás, assim, meio com o chão. Lobo 2, que ainda tá vivão. Vou tirar o granão daqui. Ele vem até aqui e morde você, Cassius. A gente erra. Kinako, sua vez. Tá prone. Eu me levanto com... Dando um... Virando aí pra não tomar ataque. Tem como? Cara, eu acho que não. Rola, rola, vai. Não dá pra jogar acrobaticus pra levantar, sei lá. Rola. Eu acho que não sai sem essa regra, na verdade. Pular que nem uma lobriga louca. Claro que tem só uma ninja, eu levanto voando. O acrobatic and chained com 15 ranks, você consegue fazer isso? Tá, então não dá pra fazer. Bem, então você vai se levantando aí, os lobos vão te mordendo no meio do caminho. Um lobo te erra, morde de sua armadura, o outro pega na sua perna e causa 4 de dano. Mas você tá em pé. Eu posso atacar? Pode, são movimentos pra se levantar. Essa é um padrão ainda. Não tem um lobo com... Peraí, esse lobo caiu. Não tem um lobo desmaiado aí, porque ele mordeu, então quando ele morde, ele chega a zero de vida. E um lobo inteiro aí. Eu posso dar dois ataques, né, normal. Você pode dar um só, porque você usou o acionamento pra se levantar. Ah, tá. É só um padrão, só. E 11 de dano, você enfiar a faca no lobo, ele tá bem machucado. Lobo 4. Lobo 4 acabou de... Cai inconsciente, quando ele te mordeu. Lobo 3. Tá com pouquíssima vida, ele vem até aqui e te morde. Mas chega! Só sei a quanto que é, Kinako. Acho que é 19, peraí. Tem 18 aqui na minha conta. Tá? Já acertei 7 de dano. Ele tem a gente de uma mordida, cara. Muito forte, assim. Pegou na sua barriga, assim. Pegou num pedaço da barriga. Você vê os dentinhos terem escravados, assim, na sua pele. Tô morrendo. Esse cara já morreu. Arsene, sua vez. Ah, caralho. Não consigo fazer muita coisa daqui. Vou curar a Kinako. Com o quê? Barinho. Kinako, rola o will. Ah, é? Nossa. Vou tomar um ataque. Mas eu não sei disso, então foda-se. Vou tomar um ataque. Qual que é o DC disso? Tô rolando, peraí. É dessa da Invenidade. Deixa eu ver com que sanidade que ela tá. Ela tá com paranoia, né? 17. Uuuuh, tava no cu! Beleza. Melhor eu era o perão. Você vê o ar, assim, indo porque tu acabou você com a varinha, Kinako. Ah, você fica meio desconfiada, mas a varinha só cura as pessoas. Então tá tudo tranquilo. Não vai te fazer mal dessa vez. Dessa vez. Ele colocou uma cordinha, um bichinho na ponta, só eu tô feliz. Cura três. Pode curar três. Pegou de raspão. Fim. Sua vez. Tem dois lobos aí muito machucados, mas ainda vivos. Bom, vou bater nesse na frente do Cassius. Mais perto. Nossa, pra que essa ignorância? Ai, ai. Beleza, cara. Cara, você pega a sua lança, você enfia na boca do lobo e sai pelo fio fode. Ai, você levanta, assim, chacoalha ele no ar. Ai, você vai pro outro lado. Eu dou um passeio, Jussuf. Você podia ter feito isso com o grande, né? Eu não tava tão empolgado como agora. Dessa vez que chutei, é apenas um lobo pequeno vivo. Esse smart. Olha esse lobinho aí. Não, eu não vou dar um 6 smart. Vou roubar fio. Acabando. Não, eu já roubi aqui do bastão. Vou entrar um pouco mais. Vou dar um dancing lights. Pra cá, pra iluminar melhor a... Eu vou vir até aqui. Vou jogar um dancing lights aqui. Parece que é o que é isso. Tem muito alto, né? Não, não tem mais nada aqui. Não tem mais caverna. Ok. Ficou boa missão. Você ainda até aí, começa a imaginar luzes que surgem do nada e iluminam uma caverna. Tua vez, Kalil. Tem um lobo vivo. Não foi esteirinho mesmo, né? Não quero ficar me arriscando, roubando o kill aqui e o pessoal ficando... Pessoal já tá meio puto com ele. E cara, isso aí mata o lobo, né? E cara, todos os lobos estão espalhados pelo chão, alguns mais do que outros. Estão espalhados com o crítico do costelo aí. Aqueles que sejam machucados, venham até mim. Ah, sei. É, só uma pergunta, a gente não tinha poção? Eu anotei poção? É, boa pergunta. Boa pergunta mesmo, eu não sei se vocês têm. Eu acho que eu tinha anotado poção sim. Acho que alguém tinha comprado, a gente tinha P comprado poção, se eu não me engano. A gente comprou uma varinha de cura de 50 carros que eu tô usando. Agora, fora isso, eu não sei, realmente. É, bom, eu não tenho anotado, eu pensei que a gente tivesse comprado, enfim. Não, eu também achava que tinha. Deixa eu dar uma olhada. Backpack. A gente tem uma poção de cura light, três poções de cura moderate, cinco. Não, a gente não tem nada disso, eu tô olhando a casta level, ignora. Tá bom? É, a gente não tem nada. Bom, eu quero ser curada porque eu tô mal, mas ao mesmo tempo eu não quero ser curada. Você não confia? Dá pra tentar falar alguma coisa pra tentar convencer ou ajudar no teste, não sei. Não confio nem na minha mãe. Dá pra tentar uma diplomacia. Tentar uma diplomacia, então. É, o Augustelos falou que a gente não ganhou no prêmio do... Prêmio? No prêmio, as poções? Eu acho que a gente ganhou uma porrada de coisa na caixa lá. Deixa eu dar uma olhada. Poxa. É, no baú, né? É, eu achei que tinha pego no baú, mesmo. Ó, vamos lá. Potion de cura light 1 do prêmio da arena. Se a gente já usou, eu não sei. É, 5 poções de cura light, 1 poção de cura moderate, 2 poções de lesser restoration e 1 poção de goal strength. A gente tem poção pra caralho. Eu acho que a gente já dividiu elas, mas eu realmente não lembro agora. Vocês têm anotado a gente de vocês? Eu não tenho. Não, mas eu não lembro da gente ter usado, porque a gente não tomou tanto dano assim. O cara já foi metade da varinha, já. Não, mas a varinha foi agora. Alguém tem alguma porção anotada? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Ah, então. Alguém tem? Não, eu não anotei nada. Só tô confirmando aqui, só um minuto. Então, se não tiverem, dividam as poções entre vocês. É, pega cada uma, é que eu tenho maneira de me curar. E a única coisa que eu tenho anotado é um vaso que eu roubei da casa do barão. É, eu também não tô com nenhuma porção anotada. Então, divida aí, como vocês querem dividir as poções. Fica cada um com uma. É, eu tenho maneira de me curar. Ou, sei lá, dividam as poções entre pessoas que talvez não conseguem se curar. Não sei, não sei como vocês preferiram fazer isso. Eu já vou tomar uma de qualquer maneira, me dá qualquer uma aí. Pega uma de curi... Vou chutar que você tinha uma de light, vai? Já tinha uma de light com você. Ela é um D8 mais um. Tomar poção não tem problema não, né? É, se alguém tiver na sua boca pode dar problema. Se você tá tomando, você confia. Você confia em você mesmo. Paranáia não chegou no ponto de se não desconfiar de você ainda. Nossa. Que bom. É um D8 mais um? Isso. Quantas poções que tem mesmo? É. Eram cinco de curi light, agora são quatro. É, uma de moderate. Fora isso, tem duas poções de last time restoration e uma de boost strength. Então, eu vou anotar uma de light aqui. A boost strength, pela temática, eu daria pro minotauro. Então, né? É, então. Mas, bônus não acumula. Já tem boost strength. Mesmo bônus. Jesus. Ganhar mais quatro se o minotauro, né? Já tem mais quatro lá, bonitinho. Cadê a porra da druida agora aqui? Não tô vendo ninguém. Opa, eu sei que chegou a curar, não? Foi só... Não, eu não fiz nada. Tipo, tem as poções aí. O que que eu falei? Quem quiser curar, chega até lá. Ah, eu anotei uma de light comigo. Ótimo. Eu vou tomar uma agora, então. É uma poção pra cada um de cur... Isso? Tinha quatro. Ah, quatro. Ah, então. O Inês tomou uma. Que não é que tomou uma. E sobrou. Só vai ter isso, então. Eu vou tomar... Não, tinha cinco, ela tomou uma, né? Tá. Aí sobrou quatro. Ah, eu vou pegar um pra manter aqui comigo, porque eu sou... Sempre bom, né? Eu aceito uma escura. Você aceita mesmo? Mas você aceita mesmo? No meu coração, sim. Agora no combate, você pode aceitar, Kinako. Você tá desconfiada, mas você checa a varinha, pede pra olhar, assim, sabe? Você tá achando ela muito estranha, Garcia. Ela tá muito desconfiada pra quem que isso aqui é... Tudo machucado, assim. Tá recusando cura, sabe? Muito estranho isso. Tá, tem mais alguém que tá recusando cura, Sala? O Costela. Mas ele não pediu. Ah, eu não pedi. Ele não tá tão machucado. Apenas uma... O cabelo dele tá desarrumado, apenas. Deixa eu olhar sua varinha é uma frase meio estranha, mas... É, deixa eu olhar sua varinha. Tá tudo bem, Kinako? Não sei se essa varinha aqui tá meio estranha. Não sei se eu confio nessa coisa aqui ou em você e falo meio baixo assim ou em você. Ah, bom, você parece machucada, se quiser eu posso dar um jeito nisso, mas precisamos confiar em uns nos outros aqui. Se a gente realmente quiser sair daqui viva. Bom, eu penso que até agora ele já espetou esse negócio em todo mundo, né? Vamos ver aí. E você vai dar errado e vai causar dano, né? Curou a 4. Eu vou ficar cutucando ela até ela falar para, porque tipo, ela tá machucada. Então você vai batendo ela com a varinha, as frutas das nossas fechando. Agora você vai fechando tudo. Eu acho que isso pode curar bastante. Agora tá bom, Kinako, que eu acho que é... Imaginando aqueles Builders que eu bater no chão com o martelo e cresce um castelo. Cássio. É... Eu bato com a varinha no chão e de repente seus ferimentos se fecham. Você parece que tá precisando. Eu tô precisando também. Pega 9. Uau! Aí já era. Não, é... Mais uma? 9. É, falta 5 só de vida. Fim, você tá pensando, cara. Tipo, eu tô machucado aqui, ninguém se preocupa com os machucados. Todo mundo se curando e eu não. Fim, eu chamei todo mundo. Você não veio porque não quis. Fica quieto aí. Você não é pensamento agora, cara? Sai da minha cabeça. É, você pensa... É paranoia, cara. É paranoia. Você resolveu gritando. Sai da minha cabeça! Virando as costas e virando pra trás. Caramba, vocês estão bem? Não. Cara, eu consigo saber que esse é o problema da mente das pessoas? Cara... Alguém saberia diagnosticar isso, sei lá? Rola rio. A gente tem rio? Eu tenho. Provavelmente. Eu não tenho. Pode rolar rio, Ricardo. Você tá alguma inseridade, Ricardo? Eu lembro se você tá alguma coisa. Eu tô todo desconfiado do minotauro. Eu não rolo rio. Eu só chego assim. Olha, eles não parecem que estão bem. É melhor você dar uma olhada neles. Só rolar um rio, Ricardo. Só rolar um rio. Terapia, sim. Terapia em grupo que a gente tá fazendo. Ah, eu acho que eu também tenho. Não, não. Ah, sim. É diagnóstico ainda. Você acha que eles são alguma coisa na cabeça, cara? Alguma mental, alguma... Eu acho que isso. Eu acho que isso. Eu acho que isso. Os dois passaram. Não se preocupe. Ah, isso deve ser algum efeito da tormenta. Eu também não... Deve estar mexendo com a cabeça das pessoas. Até porque esses bichos são totalmente fora do comum. É... Vamos tentar nos manter unidos. O que quer que a gente esteja passando aqui agora não necessariamente é o que a gente realmente pensa. A tormenta mexe com a nossa cabeça. Isso pode fazer com que ela acabe nos jogando uns contra os outros. Pelo menos entre nós. Vamos tentar nos confiar entre a gente. Até a gente conseguir sair daqui de volta. Vamos seguir e tentar acabar com isso o mais rápido possível. Bem, Kishu. Você encontrou aí um pequeno túnel meio apertado. Tem que passar um a um. estilo indiana meio que ladinho assim. E continua aí pra frente. Pessoal, eu achei essa passagem aqui. Demais apresentaram que a outra. Não tem mais nada aqui que a gente possa procurar, não, né? Roubar. Cara, aparentemente não porque só tinha um lobo aí, sabe? Lobo 1. Ah. Você tá iluminando lá na frente, você consegue controlar as suas luzes, né? Não é, Kishu? Uhum. Kishu, você percebe aí lá na frente que, tipo, até então... Eu tô vendo o texto aqui, tá? Sim, sim. Até então era uma caverna normal, sabe? Pedra mesmo e tal. Lá na frente, a pedra parece que é bem coberta por uma crosta avermelhada em alguns pontos. A própria caverna tá corrompida. Tá, eu... Antes... Antes o pessoal começar a andar, eu falo, gente, a coisa ali pra frente tá bem perigosa. Tomem muito cuidado. Acho que a tormenta tá... Acho que a tormenta tá atingindo mais do que apenas as criaturas. A própria caverna está... Aqui não tem aquele pozinho de terraria, não? Pra limpar os... O ambiente. Não, a gente tem que encontrar a Adrienne. Ah, é, a Adrienne. A gente já encontrou, a gente já encontrou, hein? Inclusive aqui na caverna. Não, é uma fada, não uma... Ah, talvez a Druid esteja naquela direção. A gente precisa seguir. E, de qualquer forma, se a tormenta parece ficar mais forte lá dentro, não se deveria acabar com ela. Ou o que quer que seja a fonte dela. Se a gente conseguir. Bom, vamos lá, né? Eu acredito em vocês. Em frente. Porra, eu vou... Eu vou lá. Em frente. E eu vou dando um... Eu vou... Show! Show! Vai! Eu tô esperando o... O Paladino. O Paladino. Eu vou... Bom, o povo já tá enfiado no túnel, eu vou empurrando todo mundo pra chegar lá. Eu vou em... Full Defense, sei lá, né? Melhor, né? É, bom. Você coloca o escudo na frente e vai em Full Defense aí andando. Cassius, quando você começa a pisar nessa parte mais avermelhada aí do chão, cara, você começa a sentir seu coração batendo meio que, posso dizer, em sintonia com a própria Terra. A Terra tá batendo, você sente uma pulsação, sabe? Pouco. Seu coração bate junto, sabe? Como você... Ouvindo seu próprio coração no chão. Tá pulsando isso aí. De leve, bem de leve. Mas tá pulsando. Bom, ninguém ainda entrou na parte, né? Só você, por enquanto. Eu vou meio que virar pra trás, assim, meio de canto de olho e falar, é... Algo muito estranho está acontecendo aqui, realmente. A Terra está pulsando. Eu consigo sentir pelo... Pelo... Por pisar nela, eu consigo sentir... Vamos com cuidado. A Terra está viva, né? Que bom, a gente já viu uma armadilha viva, né? Tirei novidade também, a Terra. Beleza. Podem ir avançando, pessoas. Renato, mesma coisa, quando você sente aí, você sente a Terra pulsando, como se você, tipo assim, ouvindo o seu coração. Sabe quando você está meio doente, gripada? eu vou sentir o seu coração em todo o local? É mais ou menos isso. Você está sentindo o seu coração pulsando junto com a Terra, ela está vibrando, assim, devagarzinho, ressonando com o seu coração. E você vê uma porta aí do seu lado, Cassius, tem uma bifurcação aí, continua pra frente e tem uma porta de madeira aí do lado. eu vejo o pessoal lá atrás. Você vai abrir a porta? Dá um passo pro lado assim pro povo chegar e dar uma olhada pra Kinako, dar uma olhada na porta, sei lá. A porta está de que lado? Daqui? Daqui, ó. Tá vendo aqui? Tá fazendo ver. Agora eu vi. Eu vou ver se tem alguma armadilha, alguma coisa. Olha, você dá uma cheirada na porta, o primeiro cheiro que você sente vem na porta, no seu envoltório. Você sente um cheiro, cara, de bile, sabe, de vômito muito forte vindo do próprio chão. Mas você, tipo, tenta tirar essa sua cabeça, dá uma cheirada mais forte, aí, baixa na porta de leve, assim, dá umas colocadas em volta, parece que ela está segura. E ela não está trancada também. Prentemente, ela está encostada. Tem algum passo no chão da druida? Eu dou uma procurada, né? Tipo, pra ver se tem alguma coisa pra onde ela foi. Fala a perception pra mim. Não, acho que eu rolo. Acho que eu rolo. É mais fácil. Olha, você vê o que parece ser algumas falhas aí no chão, sabe? Onde, digamos assim, essa região, digamos assim, mais carnal, né? Mais vermelha, tá um pouco falha. Como se alguém tivesse pisado pra isso nada aí. Você vê alguns passos, sim. Você não sabe se é da druida ou se é de outra pessoa, mas parece ser passos humanoides, digamos assim, de criaturas humanas, tamanho humano. Pra que pra porta? Entre a porta, ela, tipo, tá entrando na direção da porta e indo pra lá. Bom, gente, eu acho que a porta tá segura e eu tô vendo uns passos aqui em direção saindo da porta e indo pra lá. São passos humanoides, não sei se é a druida ou outra coisa. Você consegue ver o que tá do outro lado da porta? Tem alguma fechadura ou algo assim? Não. Não é tão sofisticado assim, você consegue ouvir do lado da porta. A gente tenta ouvir então, né? Vamos tentar ouvir. Dá pra jogar Perception ou você rola? Eu tô rolando, pode deixar. Olha, Kinako, você não consegue ouvir nada do outro lado. Talvez a porta seja grossa o suficiente pra barrar qualquer som que tem do outro lado. Ou simplesmente não tem nada. Você não sabe. Balu, você rolou mal. É. Eu não ouvi ou eu não sei ou não tem nada. Aí não sei pra onde a gente pode ir. Ah, a gente realmente precisa saber onde está a druida aí. Pra isso, a gente vai acabar tendo que explorar as nossas chances aqui. Se ela estiver ali atrás, a gente precisa saber. Bom, Cassius, abre a porta aí. É, fala aí se a porta tá aberta. vou entrar em full defense e dá aquela só empurrar com o dedo assim pra porta assim. Vai pro devagar. Não precisa empurrar ela pra abrir assim também. Só dá aquela olhadinha assim, aquela espiada. E vocês abrem a porta. Cassius, tá enxergando alguma coisa aí? Não. Por causa da tocha, eu acho. só enxergando isso aqui. É que você não tá vendo alguma coisa. Cassius, você vê um homem. Deixa eu dar visão pro file pra você. Pera aí, pro file ver também. Vou ver o espalho na estra. Cassius, essa sala que você tá aí, você consegue ver? Não sei se você consegue ver, na verdade. Não sei se tem ângulo pra isso. mas acho que tem sim. Você consegue ver aqui no canto uma mesa cheia de tuplos de ensaio, frascos, livros, anotações, balança de precisão. Parece um mini laboratório de alquimia. fora isso, você vê aqui ao fundo, parece ser uma cama relativamente limpa, sabe, desse local aqui. Bem limpa até, pra falar a verdade. Nem parece que é um local tão sujo, cheio de continuação. e um homem aqui na frente. Você vê este homem aqui. E ele segura na mão dele um frasco. Pode ser que ele tá aí mesmo. Vejo que checaram até aqui. Quero me resgatar? Não. Bom dia. Cassius, quem está aí? Tem um cara aqui, cara de alquimista. Fim, cara. Você tá muito desconfiado disso. Muito estranho. Muito estranho. Esse cara vai matar a gente, velho. Ele existe mesmo? Você tá vendo? Vocês só ouviram ele falar. Todos ouviram. Mano, esse cara vai matar a gente. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? É... O que você tá aqui? O que você montou um cantinho aqui na toca de eslobo? É o Dr. Fernando Von Trondheim. O nome de suspeito. O que faz aqui, Fernando? Eu trabalho aqui. E vocês? Você trabalha aqui? De certo modo, a gente trabalha aqui também. Mas... O que você faz aqui exatamente? O que trabalho você faz aqui? Eu cultivo as larvas. Pera. Que larva? Você sabe que larva. Ele aponta pro lado, assim, na mesa ali. Você vê, dentro de um tubo de ensaio, cara, uma larva muito parecida com aquela que entrou no corpo do Aigon, cara. Meio... acentuando num líquido verde, babulhante. Seu filho, dá pra saber que esse cara é suspeito. Mata ele. Charge? Qual é o seu problema? Tá ficando nele, tá ficando nele, mas ele falou que ia resgatar, que a gente ia resgatar ele, não foi? Por que você está fazendo isso, filho? Ele fica meio confuso, assim, quando você pergunta isso pra ele. Por que eu fui mandado? Mas ele não tem certeza o que ele está falando, sabe? Ele está meio confuso no que ele está pronunciando. Mas por que você precisa ser resgatado? Cara, ele se sentiu muito confuso com essas perguntas de vocês, sabe? Eu acho que ele está doido também, joga um rio aí pra ver se ele está com um probleminha. Quem mandou você fazer isso? O homem, o homem crustáceo. O nenê. O nenê maldito. Onde está o homem crustáceo? Eu não sei. Eu sempre fico aqui nesses aposentos. Nunca pude sair. Você chegou a ouvir através da porta alguma mulher passando por aqui? Apenas vi lobos. Há quanto tempo você está aqui? Ele pensa assim. Dias, semanas. Não sei o certo. Eu quero tacar um sexto motivo pra ver se você está mentindo ou algo. Olha, Finn, você está achando que ele está muito, como posso dizer, confuso nas coisas que ele está falando, sabe? Nem ele sabe se ele está falando a verdade ou mentira. Ah, se o pouco tempo que estivemos aqui já acabou afetando a nossa mente e aí imagino o que aconteceria se a gente ficasse dias aqui. Como você veio parar aqui? Então... Vou lhes contar como cheguei aqui. De repente começa a tela vibrar assim, acontece água, sabe? Vocês veem uma cutscene. Eu vou pegar uma magia projetar que é cínica, né? Os personagens vão ver. Então, cara, é uma estrada aparentemente do interior e tal, cruzando uma ponte e passando uma carroça meio que sobre essa estrada assim. E depois que a carroça passa, ela levanta uma poeira enorme atrás dela, né? Quando a poeira abaixa, vocês veem que tem um homem agachado em meio de cócoras pegando uns fogumelos aí na beira da estrada. E este homem é ninguém menos que o Ferdinand. Mas não é da maneira como ele está aí nesse momento. Tipo, ele está com a roupa totalmente limpa, sabe? Branca, sem nenhuma mancha, impecável, assim, sabe? Usou vêniche ontem e em uma grande sacola com alguns matos, algumas coisas estranhas. Ele está lá pegando cogumelos e colocando nessa sacola. E, de repente, passa outra pessoa meio que puxando uma carrocinha, sabe? Um carrinho de coisas. E vocês veem esse outro homem. Ele vira, assim, para o Ferdinando. Tarde! O que faz aqui, senhor? O Ferdinando limpa a testa me suado, assim, de trabalhar e pegar os negócios. Estou apenas coletando alguns espécimes curiosos que encontrei na estrada. Ah, vejo que você tem habilidades com... como posso dizer? Magia? Não, senhor! Não sou um mágico! Sou apenas um cientista e um médico. Hum... Interessante. Por um acaso, o senhor estaria disposto a aceitar um trabalho? Estou precisando de alguém com as habilidades como você. que tipo de trabalho estás a oferecer? Eu tenho um compromisso com um barão dessas terras. Prometi que iria ajudar no festival a curar pessoas que se machucassem. Mas, dependendo do salário, eu posso aceitar, é claro. Ah, você vai gostar do trabalho. Muito bom, de primeira. Venha até aqui, vou lhe mostrar. Aí o Ferdinando se levanta, vai até ele, né? Ele pega essa bolsinha que ele tem aqui dentro dele. Bem, o trabalho está aqui. O Ferdinando meio curioso, assim, olha na bolsinha. ele abre, cara, a bolsinha. Quando ele abre, pula uma daquelas lesmas dentro da boca do Ferdinando. O Ferdinando tenta atirar, assim, sabe? Desesperado. Mas, esse homem, de repente, se transforma em outra criatura. Vocês não conseguem ver bem o que é, porque a câmera não mostra, sabe? Mas é uma criatura bem avermelhada. E a criatura meio que segura o Ferdinando e começa a enfiar a lesma na boca do Ferdinando. Ele meio que engasga, assim. A visão fica curva. vocês voltam para onde vocês estavam antes. Isso é tudo que lembro. Uma história bem perturbadora. Depois disso, comecei a trabalhar aqui. E você sabia que a porta estava destrancada? ela nunca ficou trancada. Nunca esteve. Por que continua aqui? Ele aponta para aquela larva pela ciência, é claro. Eu acho para a gente entrar em formação e se preparar para matar o cara. eu quero sair matando as pessoas assim. Onde está a mesa com a larva? Onde está a coisa com a larva? Aqui. Talvez você não seja o ângulo que lá, mas está aqui. Está no canto, senão deve estar chegando. Você não tem ângulo. Eu posso olhar essa sua experimentação? que que é vontade? Cai, uma dúvida, na verdade. Essa é a mesma larva que infectou o Aigon? É igualzinha. O Aigon, ele sucumbiu, esse bicho é fraco. Oi, que foi? Desculpa. Espera aí, um de cada vez. Um de cada vez. Esse bicho é fraco. A larva? Cara, parece bastante frágil. Parece uma lagarta um pouco maior. Pode? Pode fazer essa pergunta, Félio. Eu não lembro. Ou comentário. Sim, o Aigon foi rapidamente, aparentemente. Sucumbiu bem rápido. E ele disse que ele está aqui há dias. Ele está aqui e não sabe quanto tempo. Assim. Alguma lógica? É normal estar aqui nesse tempo todo sem virar uma daquelas coisa bizarras? Cara, tudo isso é muito estranho, sabe? Vocês não conhecem muito sobre isso, como esse negócio funciona. pode perguntar que chá é? Não vou perguntar, mísseis mágicos na larva. Beleza, então você... Mas eu ia perguntar como funcionava antes de matar a larva, né? O cara vai virar. Então você aponta assim, os mísseis mágicos lá, saem, acertam o pote, explodem, explodem a larva. Ela dá um gritinho assim, enquanto parar de se mexer. E o cara, não! Minha bebê! Minha criação! E podem iniciativa. Então, né? que poderia dar errado. Aquele dia eu venho foi... vai para o combate. Cuidado, preparem-se! O cara rolou... Ele ficou puto com essa situação. Caramba! Cara, tá vendo essa coisa que ele tá segurando a mão? Essa situação? Ele atira em você, Kishu. Por que fez isso com o meu bebê? Cara, ele atira o negócio. Pode ser que eu erre ainda, mas é bem difícil. 21 contra a toque. Nossa! Cara, ele lança em você. Se você não tirar uma, você não erra. Ele lança em você, cara, aquela bomba. E ela explode, cara. 18 danos de fogo. 18? Ai, ai! Que porra! Cassius, rola reflexos para mim? Me fudir. Caralho. É, você explodiu a larva dele e ele quis devolver, ué. Eva! 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 Não vou falar nada, não vou falar nada. Beleza. Cara, o fogo foi bastante alto, se explodiu para tudo quanto é lado, te atingiu, Cassius, te causei 4 de dano só. Kishu, rola mais 2 reflexos para mim, por favor. Nossa! Caralho. Não era para ter feito isso com o negócio, cara, você não tem o que falar. que eu não tem o que falar. Beleza. Dois reflexos. Isso, Kishu está on fire. Ah, fudeu. Acho que ele caiu. Meu Deus do céu. É nessas horas que a magia de criar água funciona? Não, porque fogo alquímico. Cara, basicamente, cara, ele jogou para você a bomba, ela explodiu em fogo, você vai que ela subiu a substância ilíquida, espalhando, muito quente, queimando você, você gritando de dor, assim, mas passa, alguns segundos, e ela endurece em uma cola. Você está entangled e glued no chão. E pegando fogo. E pegando fogo. Porra. Bater nele com o escudo até ele apagar. Calil, só vez, você viu o Kishu? Pegando fogo. Envolto numa super boulder. Eu não vi, eu estou atrás. Não tem espaço. Pode entrar se quiser. Essa cola que grudou no Kishu está no chão também ou é só no Kishu? Só no Kishu. Tem no chão, mas no chão, ela grudou no chão, basicamente. Está para não... Calil, avance! O Kishu está em perigo. Dá licença, deixa eu passar, só um minuto. Espera aí. Estou aqui. E você vê o cara lá? Tipo, o tecido. Meu bebê! Atorra o meu bebê! O que tem perto dele? Tem muitos frascos ou ele só está segurando um? Cara, dentro do jaleco dele, agora se ele balançando, tem vários frascos. Caramba! Só uma pergunta assim, em questão de... de mecânicas. Ou consigo acertar alguma coisa que talvez possa explodir no jaleco dele? Ou seria um ataque contra ele? Ataque contra ele. É, então. Normal. Ai, papai! Porra! Papai! Ai, 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 ai! Ai, sim! Ai, eu gostei! Essa doeu na alma, cara. E, tipo, você já venta aí, já pega a sua flecha e dá um tiro, cara. Puff! Três passos o ombro dele. Ah! Ah! Primeiro meu bebê! Agora meu ombro! Olha o que você fez com o meu amigo! A propósito, Ricardo, alto ou baixo? A propósito, importante isso. Ah, baixo? Uh, Rafael. Tereza, nada. Tereza, nada. Meu ombro! Meu ombro! Fim. Sua vez. Uh... Ok. Você atacou o quixo! Ah! Saiu correndo. Reatacou. Vim até aqui. Lançada nele. 19, pega! Não, não pega. Really? Sai 20. Uh... Cadê o bonzo do bardo? Então, né? Ah... Beleza. Então, você vem aqui e bate nele com essa coisa. Você até acerta ele. Só que a pele dele, cara, é muito mais dura do que eu estava esperando. Muito mais dura. Parece uma pele antinatural. Você bate assim e ela desvia. Você acha muito estranho isso. Tem como atacar um... 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 Oi? É... Nolot? Vamos rolar um de arcane. Arcane? Uhum. É, não vou rolar, não. Tinha quieto. Cassius, sua vez. Boa, eu vou... Vou pra cima, né? Cassius, ele te... Quando você está andando na direção dele, a mão dele se estica de uma maneira estranha, tipo um chicote, e te bate com uma adaga. Mas, hein? Mas eu te rei. Aquela mão dele se estica, assim, tipo, é gigantesca, sabe? Tipo, o doutor... Como chama? O doutor fantástico? O doutor fantástico. O quid corta, assim, mas, cara, tipo... Isso foi estranho, mas você pega o bater na sua armadura, não fez nada. Eu vou arrancar esse braço fora. Beleza. Você acerta. Estou machucando esse cara, hein? Mais do que eu esperava. E vocês causam um belo dom dele. Pux, dá uma machada nele. Ah, não! Kinako. Bom, eu vou... Deixa eu entrar aqui. Eu não... Ai, entrei. É... O Kish ainda está pegando fogo? Tá. Pegando fogo e preso no chão. Como é que apaga ele? Bom, eu vou tentar soltar e apagar ele de qualquer maneira pra ver se ele sai daqui pelo menos. Vou andar pra cá porque eu não atrapalho o Kalil e vou tentar soltar e apagar o Kish. Tentar soltar ou apagar? Qual dos dois? Soltar que aí ele corre lá pra fora. Acho que o Marcella vai apagar porque senão ele morre. Então vou apagar ele. Beleza, deixa eu ver aqui. Você tem que fazer um teste de... Sabe como faz um Ketum faz, Stefan, de cabeça? Eu acho que você está rolando no chão da bonde. Só de você. É, aqui fala que pra você apagar as chamas uma 4RD Action não tem reflexo e... Não, você pode jogar dois gallons de água que apaga automaticamente. Contraram uma 4RD Action? Ou rolando... É, rolando no chão dá mais dois pro save. Beleza, você pode ajudá-lo então e o Kairi. Oi. É... Tecnicamente eu não poderia estar pegando fogo ou grudado porque são dos dois. Não dá pra combinar as coisas? Bomba de Ak... Bomba de Akumis só pode ter um efeito normalmente. Então você está só grudado e está pegando fogo. Droga. E é, então eu solto o Kish pra ele correr pra fora pra vida dele. Deixa eu ver como faz pra tirar esse negócio. tá? Aí... É uma Tangle Fault Bag basicamente funciona como se fosse uma... Ahn... Tem que fazer teste de força ou o Kairi do dano com arma de slashing. Sua arma de slashing. É, eu vou dar dano porque força, né Renan? Trabalhamos com isso. Então você vai tentar cortar essa coisa dele. Pode bater. Eu acho que também o Kassus não tomou dano também. Não está ganhando. Beleza, eu não tomei dano. Tomou. É, a explosiva aumenta pra... Ah, é verdade. Aumenta pra 10. É verdade, é verdade. Então não tomou. Só Tangle Fault e é só Zico Fault. Ahn... Cara... Eu já fui alquimista, cara. O maior enche dessas coisas. Ele fez um corte assim, quase libertou ele. Ele ainda não está completamente libertado. Ele tem 15 pontos de vida essa coisa. Ele fez um corte assim, quase libertou ele. Sua vez, Kishu. Ahn... Eu já te falo quanto quer que eu também não sei. 15 mais Spell Level. Beleza. Não é tão difícil. Ah, Caio. É... De repente... Vocês veem a minha sombra que ela estava quietinha assim, sabe? Mas ela vai de repente tomando o meu corpo e... Sabe? Vai cobrindo tudo em volta de mim assim até que eu viro uma criatura das trevas. Eu vou ativar... Ah... Tem um negócio aqui? Tem. Tem sim. Voltou aqui? Cuidado que a Kinnaka que está do seu lado, tá? Eu coloquei multsided ele não... Está vazio o negócio? Ah, não. É. É puro nada aqui pra mim. Não, não. A gente estava demorando pra carregar. Tá certo. Cara, isso aí vem o Kishu ficando assim. Meu Deus! O Kishu foi pego pela tormenta. Agora a gente vai ter que matar ele. Aproveito que ele está com pouca vida. E eu vou tentar dar um daise. Eu vou tentar dar um daise no... no Alchemist. Beleza. Rola o seu concentration aí. Passou, tranquilo. E cara, e o cara surge uma umas luzes em volta do cabeça da pessoa assim, ele fica olhando em volta e perdido. ahhh 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 sua vez, arce. Você só sabe o que é um para Alchemista, né? Só bater com o Will. ahhh ahhh o daise ele afeta lá. Eu falei que eu sei que eu sei o Alchemist. Ele tem limite de HD ou não? Daisy? Não é. Eu sei o que tem. Não sei. Mas a gente não me usava. Ahhh não sei. Acho que é... Bom, talvez. 5 ou mais HD é not affected. Eu tenho 5 HD. Ui, então não pegou nele. Então não pegou. Então não funcionou. Então não funcionou. Primeira coisa. Arce. É. Queixo! Você está bem? O que é essa coisa? Vocês vê que eu... Tipo, eu rosno. Não respondo. Eu não sei se eu bato no queixo. Como é que ele explode? Sei lá. Vocês estão achando que é um efeito com a sala da bomba, cara. A gente prender e trouxerá ele em sombra. Ele ficou queimado por causa da bomba. Beleza. Bom, mas pelo menos ele ia estar tentou atacar o Ferdinand, né? Não... Não a gente. Tá. Eu... Venho até aqui. Eu estou com muito medo dele pegar bomba e tacar em todo mundo agora. Vamo. Então, né? É... Vou gastar um Curly Light meu no queixo. Não, cara. Assim não morre mais fácil. Só é que ele ataca a gente. Esperando que ele é o nosso aliado. Até ele bateu na gente. Beleza. E curou bem, hein? Curou mais aí. Uooooooow. O Arcee toca em você e você dá uma... Curada de primeiro. Desde o Ferdinando. Dá um... Deixa pra cá. Você vê a mão dele se estendendo, cara. Só tem a porta ali. Ele abre a porta. Pra distância, assim, sabe? Ah, vai fugir. E ele fala... Vocês mataram o meu bebê! E ele atira uma bomba aqui no Cassius. Pfff... Não, no Cassius... 25, quanto sai de toque? Te pega. Ai, agora é só? Quanto? 25. Quanto sai de toque? Te pega. Ah, só por 12. Então, ó. Foi 17 de dano. Rola Reflexos Finn. Rola Reflexos Cassius. Nossa, que ótimo! Valeu, Zé. Fim. Você tomou 8 de dano. E... Depois que o negócio explodiu, que ela... É uma cera quente, sabe? Explode, assim, queiam vocês. Depois disso, ela... Cai muito rápido no chão e se solidifica. Fim. Você está entendo, mas pode se mover. Cassius, você está entendo e colado no chão. Com 1... Very good. Ficou ficando. Calil, sua vez. Você viu ele colando os caras ali. Mata ele! Mata ele! Apaga ele! Dá um fim nele! Mata ele! Mata ele! Vamos nós! Mata ele perdinando! Tinha e atira da grana do seu, tá mesmo ou Ricardo? Você é os dois? Tinha a cobertura, né? Tinha um Cassius na frente, um Arsian na frente e você acabou errando os tiros. Tchuf, tchuf! Eu acho que não ia mudar nada. Fim! Só vê, você está apenas em Tangle, você tem umas penalidades em destreza e anda metade do movimento. Mas você está de boa. Marque aí na sua ficha só, basicamente. E você anda a metade. Bom, eu só vou andar até aqui. E tentar atacar ele. Beleza. Então, você não quer, tipo, olhar pela porta e fechar? Será que está vindo alguma coisa? Cara, você vai bater nele novamente? Aí você bate na pele dele novamente, cara. Você acha que vai causar uma danada enorme? Mas a pele está dura, muito mais dura do que deveria ser. E é resvalada para o lado. Esse cara está de brincadeira. Cassius, você está colado no chão. Você pode se libertar com a das de força se quiser. Ou tentar quebrar a cola. É, vou tentar me soltar. Ou é ataque ou é força. Isso. Ou força para tentar desgrudar ou dano para tentar quebrar a cola. É, vamos tentar força mesmo. Beleza, manda bala. Vou dar aquele berro de fazer esforço. Cara... A vantagem de força é do Clever de Tauron, cara. Não existe isso. Você... Faz uma força muito grande, assim... Destrói toda a cola em volta de você. Nossa, eu juro que você... Eu jurei que você ia falar... Não deu. Então, não deu. Faz força, assim. Tira o pé do chão. Aquela cera aí, você quebra tudo. Tchhh. Tchhh. Tchnaco, sua vez. É... Peraí, deixa eu achar aqui... Um negócio. Tem como eu me esconder aqui na... Ir de stealth até ele? Você pode segurar atrás da mesa, por exemplo, se você quiser. Você consegue ir atrás dele no stealth, se você quiser. Acho que se ela vier aqui, ela pega a cover comigo. Também, se você vier, você pode pegar a cover com o Finn. É, eu queria fazer isso, só que eu queria chegar lá meio de stealth, né? Eu não queria chegar na carona dura. Se você chegar de boa, eu ia atacar no turno ainda, se você quiser. Você vai tomar a oportunidade dele, mas é a vida. Eu vou... Não, porque eu tava procurando. Com acrobacia, não dá pra evitar o ataque de oportunidade. É que, a menos se você tem alguma coisa específica, você anda menos quando fazer acrobacia. Acho que você não tem nada ainda pra isso. Você deve ter mais pra frente, mas a gente não tem. Não, é que, na verdade, quando eu tô com todos os portos, a acrobacia conta como se eu estivesse correndo. Quando eu tô com os ninjas. Isso é pra pular, isso é pra pular. Isso é pra pular. Mas você pode tentar andando normal e se ele te pegar, você usa o seu Kao Mirino Jutsu, se você quiser. Então, eu tô sendo pra você... Se bem que é uma daguinha, cara. Se chama uma daguinha, você acha que... Eu não tô indo pra ela, não. Ele não parece alguém forte fisicamente. Olha, você pode andar sua velocidade inteira com acrobatic, se eu aumentar a CD em 10. Ah, é? Dá pra você também se quiser. Não, mas eu acho que com meus pontos eu não consigo aumentar a quantidade que eu ando. Como? Com o quê? Consegue. É, eu tô... É, eu gasto... É, aí eu não tomo a taca de oportunidade, né? Eu consigo te pegar. É, se você aumentar o seu speed em 10, pelo menos, você faz uma acrobats até aqui. Você vai chegar pra bater, pelo menos. Dá pra fazer, dá pra fazer. Gasta um point pra ver fazendo isso. Tá. Aqui, né? Foi isso? Eu não sei. Se você gastou o key point, vai ser até aqui, ó. É, eu gastei o key point. Então vai ser até aqui, ó. Porque é metade do seu deslocamento. Se bem que você consegue chegar... É, você consegue chegar até aí de boa, sem tomar a oportunidade, se quiser. Até aqui seria... É, bom, se ela aumentar a velocidade. Ah, mas tipo, ela não precisa fazer o acrobatic desde aqui, ó. Não, você precisa fazer o acrobatic até a partir daqui, né? Não, mas tipo, acrobatic você não vai estar no mundo mesmo, sabe? Se você fizer acrobatic, você não tem muito dessa. Não, entendi. Você pode aqui, Naku, fazer isso aqui, ó. Mas não aumenta a 10? Não, mas... Mas vai pegar de qualquer forma, tipo, o alcance dele é maior. Ah, como é que ela vai... É, como é que ela vai passar desses quadrados aqui sem... Não tem o que fazer. É que assim, você aumenta em 10, só que a gente precisa aumentar ele pra usar acrobatic. Então você... É, vai 20. Você vai até aqui. Mas pode fazer isso, andar até aí e bater. Bom, eu vou... Não, eu vou pegar o... É melhor pegar o... Vou normal mesmo pra pegar. Vou tentar não sofrer o ataque de oportunidade pra ficar aqui, pelo menos pra dar o... Tá. Um dano maior. Então você vai andando, ele vai com a Daga aí na sua direção. Cala a mão e vai com a sua direção. Você vai querer gastar o seu Kawamiri ou vai deixar, tenta acertar ou não? Ah, eu gasto. Não gasta nada, né? Foda-se. Ah, uma vez por dia, ainda tem mais. Uma vez por dia. Se bem que já são... A gente calcula agora, são 11 e meia da noite. A gente vai parar o jogo meia-noite, então... Mas é o dia, não é o dia. Não, mas... A gente pode dormir. Boa tentativa. Boa tentativa. Eu não vou gastar, não. Vou evitar... Ele te erra. Vai andando de boa aí, cilando. O cara, ele parece ser muito fraco fisicamente pra bater, mas ele é bom em outras coisas. Você pode mandar bala, você tá flanqueando. E, cara, você enfia a sua adaga nas costas dele, assim, aperta assim e faz um corte. Tipo, ele... Meu bebê! Minhas costas! É o sanguinho da boca dele e ele tomba pra frente. Inconsciente. Agora a gente pega todas as poções dele e fecha essa porta. É, eu só vou fechar essa porta aqui, ó. Calma, que eu acho que você vai ver o que tem dentro dessa porta. Eu vou fechar que ele abriu aqui. Você vai... Você olha aí? Ah, não sei, não. Só vou fechar a porta. Não tem que olhar nada, assim? Não, não, já não tô vendo o lado. Tá bom, daqui. Beleza. Cara, você ouve... Aí, não sei se você ouve, na verdade. Eu não sei se tem barulho. Eu fecho a porta tranquilamente. Falo pro Cassius. Cassius, pegue aquela mesa, por favor. Com toda tranquilidade do mundo, como se nada tivesse acontecido. Sorrindo. O que houve? É, talvez aqui tenha zumbis. Tá, e você vai fazer o que com a mesa? Vamos pegar uma poção e jogar aí dentro, gente. Vamos pegar todas as poções do homem e joga aí dentro e faz a festa. Se existem zumbis aqui, eles podem ser um perigo se eles soltarem algum dia ou se alguém aparecer aqui. A gente precisa acabar com eles. Você quer tentar enfrentar eles agora? Joga todas as poções de uma vez. Eu vi aquela lesma lá e esse cara falando de experimentos como se fosse... Uma coisa boa e eu não consegui me segurar. É, a gente percebeu que você foi pra frente e destruiu o negócio e tomou uma bomba na cara. Mas, tipo, a minha pergunta é por que diabos você ficou daquela maneira? Eu vou tentar mentir, tá? Vamo lá. Deixa ver se eu consigo. Deixa ver se eu consigo. Vamo aí? Não. Fiquei errado. Tô me sentindo muito mal! Sabe o que ela era, pelo menos? É uma longa história, mas... A gente deve se preocupar com ela. Não, eu não... Eu fico diferente, mas... Eu não vou... Não vou ser um perigo pra todos vocês, não se preocupem. Diferente? Vai ser um perigo pra você? Olha, eu não sei. Se eu tomar outras bombas, talvez seja, mas... Fora isso... Ok. Fim, você tá machucado. Vem até aqui. Você vai me curar mesmo? Sim, precisamos estar inteiros. Fala a vontade, Fim. Para as batalhas que você tem. Cara, eu não sei não, você tá meio suspeito. Cara, você acha que é melhor não? Eu acho que eu tô bem, eu tô inteirão. Aguento mais três aqui. Pode ficar sossegado. Você aguenta mais três? Tô no mais três então. Você percebe que a gente vai fugir da sua varinha, tipo... Tentar que ela vai pro lado e tal, sabe? Não encosta esse espeto em mim não, hein? Recompanha-se, Fim. A gente precisa de você inteiro pra eu lutar. Eu tô inteiro. Você não precisa me curar. Sai de perto de mim com essa vara. Eu dou um tapa na cara dele. Ei. É a iniciativa. Ei de pinaco. Ei. O que você tá fazendo? Fazendo você se recompor. Fala de novo, Fim. Nossa senhora. Eu acho que ele ficou com mais medo agora. Você tá achando que eles querem te matar. Você viu... Você viu o que eles fizeram com o Ferdinand? Você acha que agora é com você. Você acha que vai pro próximo. Não, espera, 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 Fim. 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 Oi. Você também quer me matar, né? Eu sei o que vocês tão fazendo. Todos nós temos uma poção. Beba a sua. Uma poção não vai ser suficiente. Se todos vocês me atacarem de uma vez. Fim, não estamos com isso. Para de viadagem. Ninguém quer saber de você, não. Eu vou até um pouquinho mais perto. Eu vou colocar a minha poção de Fear Life no chão. E vou voltar pra trás. Ó. Pronto. Agora você pode ter duas. Dá pra rolar um diplomas? Vou tentar ajudar ele. Dá pra tentar. Vamo lá. Eu vou ajudar com diplomas também. Tá difícil de ajudar, cara. Pode ajudar? Pode, pode. O quê? Vai ser difícil? Eu tirei mais do que você. O que você falou pra ele, Kinako e Arsene? Sejam diplomáticos, viu, Kinako. Vai lá, Kinako. Você tirou mais. Eu te ajudo. A gente veio até aqui pra matar você? Eu acho que não, né? A gente tá junto até agora. Não é agora que a gente vai matar você. Vocês vão querer que fossem na frente de ninguém. Você me bateu. Você acabou de me bater. É amor. É amor. Mas ela não usou as coisas afiadas dela. Ela usou só a mão. Eu usei minha patinha fofinha. Você sabe como são gatos? A gente sabe que ela é um gato? Não. Tá, tá. Mas ela acabou de falar de pata. Eu usei minha patinha fofinha. Você sentiu amor dentro do seu coração. É assim que funciona, meus papinhas. É, não foi muito isso que eu senti, na verdade. Ah, Finn. Você sabe o que existe lá na frente, certo? Você quer realmente estar machucado pra enfrentar as coisas que a gente vai enfrentar lá na frente? Ah. Eu tô bem preparado, eu acredito. Eu acho. Talvez. Ele vai falar de novo. O Will vai aceitar a cura agora. As poções, você pode tomar. Aquele momento que ele fala. Eu sei me virar. Lembre de quem você era. Então, né. Eu vou tomar uma poção. Você tem certeza disso? É um deito mais um, né? Você pode tomar uma poção. Pode tomar do kit também. Acho que você aceita. Eu vou pegar todas as coisas do Ferdinand pra mim. Enquanto vocês estão aí conversando com o Finn... Pelo laboratório... O alquimista veste uma armadura de couro batida por cima do seu jaleco e usa uma bela capa com um brasão estampado. Na cintura, na maioria da mão dele agora, né, há uma daga acoplada ao seu cinto. O brasão que vocês veem... É... Este... Aqui. Cadê? Ah, meu... É este aqui. Estampado no jaleco dele. Muito bonito. Conheço. É... Ah... Pode rolar... Pode ser... Alguma coisa ligada à medicina. Pode ser geógrafa. Pode ser nobility. E... Pelo laboratório... É possível encontrar... Livros. Tá. Ah... Ah... Kinako, você sabe? Kinako, ah... Esse brasão aí... É o brasão... Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É conhecido. Esse brasão aí... É o brasão do colégio real de medicina. Salistic. Salistic é um reino aqui de Arton... Conhecido por seus médicos. As pessoas lá não... Digamos assim... Confiam... Em cura divina. Eles não acreditam que os deuses escuram as pessoas. Não é que os deuses existem. Na verdade, eles são amigos ateus. Por isso, eles desenvolvem uma medicina super avançada. Então, basicamente, esse é o brasão do colégio real de medicina em Salistic. Tipo, é uma grande faculdade de medicina. Muito importante. Basicamente. Eles estão usando esse jaleco. E pelo laboratório é possível encontrar seu livro de fórmulas. Oito fracos contendo líquidos sem nenhum rótulo. E o que parece ser uma coleção desconexa de notas. Uma mistura de diário, pessoal com carta. Além de um laboratório de alquimia ao completo. Parte deles pegando fogo agora, por conta do combate. Algumas coisas são ainda salvas. Salvas. Eu tenho qualquer alquimista, se a gente tivesse um. Uhum. Vamos pegar tudo, hein. Fim, eu sei que você não queria aceitar, mas e se você não tem minha escolha? Tira a naranja. Curar um. Droga. Uau. Tudo escuro aí, mãe. Obrigado, era o que faltava. Valeu. Tens a lá que te falta. Não. Ah. Então o pib escuro um. Parou de morrer. Isso aqui eu acho que é desabilizado, é o que eu falo. Mas ele ainda tá inconsciente, obviamente. Bom, o que que nós vamos fazer com ele? Acho que ele não é um problema pra agora, mas... O que a gente vai fazer com os zumbis que você disse que ele encontrou? Ah, sim. Tem zumbis na outra sala. A gente precisa colocar as zumbis. Alguém sabe usar essas... As coisas, tipo... Não é só jogar que dá certo? Na verdade. Eu sei usar veneno. Olha... Se for veneno, eu sei. Player knowledge, não. Vocês não perceberam, porque eu não descrevi. Mas ele pegava algum jogador. Ele pegava a bomba, colocava umas coisinhas nele e jogava. Tipo, ele preparava na hora, digamos assim. É. Player knowledge é a bomba, só um alquimista consegue usar. Eu acho que a gente podia pegar a mesa, colocar na frente da porta e o Kalil ficava fazendo tiro ao alvo. Parece. A gente rola o corpo lá pra dentro, taca fogo no corpo, aí o corpo vai explodir, vai explodir tudo e vai matar tudo. É uma ideia. Ela é cruel, mas é uma ideia. Mas ele tá morto, é cruel porque ele já tá morto. Ele tá morto. Ele tá estabilizado. Ele tá vivo. Ele acabou de curar um dele. Uhum. Ele tá inconsciente. Vamos cortar a garganta dele, então. É... Ele tem, tipo... Ele mostra que ele ainda é humano? Vocês tiram as roupas deles da mão examinada e tal. Aquela pele mais dura dele, agora que vocês estão vendo, era o... Como fala? Um barzinho, um barzinho, um gifo? Não, é aquela coisa de alquimista lá, o... Sten, esqueci. Ah, eu sei. É tipo os Discoveries, só que de alquimista. Um mutagen dele lá. Ele tava com a pele mais dura por conta do mutagen. Não. Ah, tá. Acho que você os... Vocês não veem, no corpo dele, tirando o braço dele ser estendível, que é estranho o suficiente, nenhum outro sinal de corrupção. Todo mundo que eles encontram até agora tava corrompido pra caralho, assim. Muito corrompido. Tipo, o lobo, o urso, a quimera. Ele tava muito pouco corrompido. Vocês acham que o nível de corrupção dele é bem menor do que as outras criaturas? A gente pode escravizar ele porque ele pode ter encontrado a cura. Não... Eu diria que, na verdade, a larva não... A larva segurou a infecção dentro dele. Mas a gente ainda pode escravizar ele porque ele tem conhecimento mesmo assim. Eu não acho que ele vai usar conhecimento para o bem. É, pelo menos não é na situação que ele se encontra agora. Se algo não... Ok, um Detect Evil, ele tem aura? Provavelmente. Se ele tinha nível 5 a mais, talvez ele tenha. Sim, ele tem uma aura evil bem fraquinha. É... Mas isso é dele? Dá pra determinar? Acho que não. Olha... Pelo menos nas regras do intrigue, acho que a aura vem das suas ações, não seu mesmo. Então mesmo um personagem bom, se ele der alguma ação evil, pode ser que ele seja considerado como evil por um certo tempo. É... Na verdade, era... Será a questão, tipo, se é ele ou alguma coisa dentro dele. Ah, tá. Olha... Vem do corpo dele. O Paladirio não tem... Não sei nem antes de saber de quem é, sabe? Vem daquela direção. Pode ser dele, pode ser do corpo dele. Tem como... Tem que dar uma examinada melhor? É... Arsene, acho que você que... Eu vou... Eu vou dar uma olhada dele. Vê se você... Vê se encontra algum... Rastro da... Do... Da criatura lá. Tô... Tocando ele, Kai. Fala, riu. 17. Olha, você vai tocando ele assim no corpo e tal, e você sente mais ou menos na barriga dele, talvez no estômago, intestino, alguma coisa assim, alguma coisa assim mexendo aí ainda, sabe? Tipo um... Um... Bebê na barriga de uma mulher, sabe? Uma coisa muito mais... Zara do que isso. Ah, parece que tem algum vermos com ele. É. Tem como tirar isso? Ah, não sei, tá. Acho que riu. Se eu... Fazer um parto aí. Uma cesareana. Cara... É possível, mas vocês não sabem exatamente como fazer, sabe? Talvez um agendio mais alto, coisas assim. Então... Talvez daria até pra, sei lá, tentar fazer uma cesárea mesmo e eu curar depois, mas tipo, eu realmente não... Não sei dos riscos disso. Não é algo que eu já tenha feito. Eu sei cortar as pessoas. Ah... Cês querem manter ele vivo e a gente levar ele pro barão? Pelo menos até a gente descobrir... Como ele veio parar aqui, se ele era assim antes e tal. Eu não sei que tipo de pessoa ele era, eu sei que pessoa ele é agora. E eu sei que a pessoa que ele é agora é um perigo bastante grande pra todo mundo aqui ao redor. Talvez sim, os equipamentos dele não sejam tão perigosos. Se ele era uma pessoa diferente, se ele realmente... Sei lá... Tinha alguma coisa de boa nele, talvez ele possa utilizar os conhecimentos dele pra ajudar as pessoas depois nisso. No momento ele não faria isso. Eu acho que... Pode ser que ele seja importante no futuro, mas... No futuro. Tá, isso não respondeu a pergunta ainda. A gente vai deixar ele vivo e levar o barão ou a gente vai matar ele aqui? Só um minuto, tá bom. Eu não vou matar uma pessoa que talvez seja inocente. Então vamos abarrá-lo e amordaçá-lo. Se vocês quiserem matá-lo, eu não tenho problema nenhum. Pelo menos eu não gostaria disso agora. Mas pode ser que ele seja útil mesmo pra... Pra esse negócio das larvas. Pode ser que ele ainda tenha alguma coisa de boa pra contribuir pelo mundo ainda. Talvez ele possa ser salvo ainda. É... Bom... Amada... Amada... Amadaça ele. Coloca uns panos na boca dele. Tira uns equipamentos dele. É. Tá bem. E vamos... Vamos seguir. A gente precisa dar um jeito nos zumbis aí. É... A gente não pode simplesmente ignorar eles. É, se eles saírem daí pode ser... Mesmo que a gente... É... Mesmo que a gente limpe tudo e deixe eles vivos, pode ser que eles... Reiniciem. Ah, Finn, você viu o que tem mais do outro lado? Não, eu só ouvi barulho mesmo. Inclusive pode ser passagens lá também. Eu acho que a ideia de colocar uma mesa aí e usá-la com cobertura é uma... Uma boa. A gente pode amontoar todos os corpos dos bichos também. Vou continuar como... Pra impedir que eles passem. Tem... Tem vários lobos lá atrás. Planeja segurar eles vivos aqui dentro? Não, eu planejo a gente criar uma barricada e... Abre a porta e atrair eles pra... Pra barricada. Mas se a gente ficar numa determinada posição, só vai vir de um em um de qualquer maneira. É só abrir a porta e... E esperar, enfim... Olha, melhor do que vir de um em um... É vir de um em um e ele não conseguir passar. Ah... Ou pelo menos ficar atrasada. Se eles tiverem dificuldade pra se locomover aqui... E a gente conseguir ganhar alguns tonos com isso... Alguns tonos... Alguns... Alguns segundos. Talvez... Talvez isso realmente nos deixe numa posição de vontade. Então, vamos pegar os corpos dos lobos. Especialmente daquela... Mas enfim... O barulho que você ouviu era perto. Ele... Alguma coisa que ele conseguiu detectar a gente. Sabe que está aqui. Caio. Olha, o barulho era bem perto. Tipo... Na mesma sala, sabe? Naquela sala. Era bem perto. Era... Era aqui nessa sala do lado mesmo. Consegue saber se... Uma explosão dessas coisas é bem provável. Eles devem ter ouvido alguma coisa. É, vamos... Vamos pegar os corpos dos lobos lá e já colocar nessa porta aí... Antes da gente abrir elas. Não vai dar mais trabalho? Será que só numa mesa já não é suficiente? Põe a mesa só. Tá. Você acha que uma mesa... Só mesa pura. Tipo... Um humano normal... Passa por uma mesa. Mas aí só um vai ficar, tá? Só o... Calil vai conseguir atacar. É, mas o que vai segurar a mesa no lugar? O Cassius. A gente segurando os pés dela. O Cassius. É, se o Cassius tentar segurar eles lá na frente... Encontra o Calil. A própria Knuckle também. E o Finn. Darem conta. Eles conseguem acertar de longe, certo? É. Talvez a gente consiga alguma vantagem. E eu vou estar aqui com vocês também. A minha maior preocupação... Se vocês acham que só uma mesa segura... Fica à vontade. Quem vai tirar são vocês. A minha maior preocupação realmente é esse tipo. Se eles... Podem fazer a mesma coisa que aquele... O arquitetura que a gente encontrou fez com o Lego. Não seria bom que a gente se aproximasse deles. O Kish, olha o que entrou no Lego no laboratório. Matou o bebê do cara sozinho. E ficou preso no negócio. Você não pode falar muito aqui. É por isso que eu tô falando. Por experiência própria. Tomara eu tentar. Pega a mesa. Vamos tombar ela aqui. A gente... Acho que dá pra segurar. Beleza. Na mesa tá cheio... Na mesa tá cheio de... Anotações. Diário dele. Coisas assim. E alguns frases. Vocês tiram? A gente tira com cuidado. Tipo, pode ser importante. Pelo menos os diários. As anotações. Coloca ali no cantinho. Coloca a mesa aqui. E abrem a porta. Nessas anotações não tem nada falando sobre os bichos aqui dentro, não? Vocês querem ler primeiro? Eu quero, né? Por favor. Beleza. Vamos supor que você leu. Mas vamos abrir essa porta primeiro. Beleza. Cara, vocês vão em barril de zumbi. Cês vão em barril de zumbi. Huuuuh. 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 Mas enquanto vocês verem pra ver, vocês não conseguem ver o que tem lá dentro. Eu acho que eu consigo ver alguma coisa ou outra. Ah, eu tô jogando minha luz ali dentro, cara. Minha dancing light. Vocês tem ângulo. Vocês tão vendo? Olha, daqui eu consigo. Agora vocês tão vendo. Eu vejo esse aqui. Eu vejo esse aqui. Essa sala é também, também é uma sala de, assim, uma estrutura natural, sabe? Uma câmera natural. Mas ela foi pouco trabalhada, de modo a que na parede tenham cinco grilhões presos nela, sabe? Pra prender braços e pernas de criaturas. E dois desses cinco grilhões têm dois infectos presos. Igualzinho aquele que vocês enfrentaram lá na... Lá na... Do Igon. Não é do Igon. Igualzinho não. Cara, eles parecem que tão muito, mas muito mais infectados aqueles lá. Sabe? Tipo, as pessoas tão muito mais grossas. Tem várias mais feridas que aquele outro. Só ele parece que, tipo... Parece que esse cara é basicamente uma... Tá cultivando lesmas nele. Sabe? Ele é basicamente uma... Como que fala? Um pessoal que faz ideologia. Faz uma colônia, uma... É, uma colônia. Uma colônia de bactérias lá. Basicamente de larvas. Os dois. Uma cultura. Exato. Exato. Uma cultura cheia de larvas lá. Bussando e tal. Alguém tem fogo? Eu acho que pra gente matar esses bichos talvez não seja uma boa. Alguém tem fogo? Eles tão presos, né? Tão presos. Eles tão presos em correntes. E sem correntes e apenas duas delas sem bichos. Tá... Ah, assim, você não quer lá dar uma tostada nesses dois, não? Eu vou, mas... Ah, Cassius... Enfim... Só por... Segurança venha comigo. Sim. Com certeza. Vamo. Eu vou ficar aqui tipo com o meu crossbow. Vou dar um burning hands. Alguma chance de pegar algum deles. Foi mal, voltei. Um burning hands nos dois, não é? Ah, dá pra ser, dá pra ser. Pode ser. E você... É, a esfera começa a rodar em volta de mim... Ah, um burning hands aqui assim, ó. 15 feet. É. A esfera começa a rodar em volta de mim e tipo... Ela começa a absorver energias que começam a surgir em volta da minha mão. Simplesmente... Estendo as minhas mãos pra frente. Delas com... Sua em meio que ondas de fogo em direção aos inimigos. Você vê eles queimando, cara. Vocês ouviam os zumbis... Gritando de dor assim. E ao mesmo tempo, as larvas gritando. Como se fossem bebês, sabe? Como se fossem bebês queimando. Vocês estão ouvindo bebês sendo queimados assim. Aquelas larvas gritando como se fossem crianças. Bebês. Vocês estão ouvindo o barulho de bebês sendo tostados, queimados. Isso é perturbador. A gente tem que falar. Não, não precisa. Você matou os dois. Você vê aquela larvinha... Aquela parada de mexer assim. Parece um bebê. Esse é perturbador demais, cara. Bom... Tem mais alguma coisa aqui? Aparentemente só isso. Aparentemente é uma espécie de incubadora. Bom, acho que o problema daqui foi resolvido. Vamos voltar. Só vejo se realmente não sobrou nenhuma lava por aí escondida e... Esses grilhões aqui é tipo... Você colocou só pra encher a mais? Ou tem alguma coisa diferente neles não? Tem uma a mais aqui? Esse aqui tá... Tá à toa. Esse aqui, ó. Esse aqui tá à toa. São cinco grilhões. Esse aí tava à toa. Ok. Bem... Os papéis dele. Cara, os papéis dele, a primeira coisa que vocês estão lendo aí... Cara, eles parecem que não fazem muito sentido algumas vezes. Eles são amontoados de anotações e tal. A gente parece que talvez tenha múltipla personalidade. Uma hora ele fala uma coisa, uma hora ele fala outra. Uma hora ele conversa consigo mesmo. Uma hora ele falar com uma pessoa imaginária. Parece que vocês estão lendo o diário de uma pessoa louca. Tipo, vocês conseguem fazer pouco sentido do que fala. Mas... Em meio a um monte de anotações, algumas coisas de alquimia que não fazem sentido pra vocês. Serão uns círculos alquímicos assim. Sabe? Um... Umas frases do tipo toque equivalente. Coisas assim perdidas no meio das anotações. Vocês encontram que parece ser uma carta. Talvez o texto mais... Posso dizer são. Preciso encontrar no meio das anotações do cara aí. E a carta é... Essa aqui. Querido irmão. Lhe escrevo esta carta com toda a sanidade que ainda me resta. Há algumas semanas fui abordado por um mercador e me ofereceu trabalho. De fato, não me lembro de ter aceito o trabalho. Minhas memórias estão turvas. Só sei que estou trancado em uma caverna escura. Não há correntes ou portas trancadas. Apenas uma artilha de lobos do lado de fora da minha porta me impede de fugir. Entretanto, confesso que por mais que minha vontade esteja ir embora daqui. Algo em meu subconsciente me impede de fugir. Como se cordas invisíveis estivessem amarradas em minha mente. Me prendendo a este quarto escuro. Além de minha... Além de mente turva, meu corpo não está em sua melhor forma. Meu empregador ou sequestrador, não sei qual é a melhor forma de me referir a este homem de aspecto crustáceo. Inserir em mim uma larva. Às vezes, sinto-a movendo dentro de mim. Mordendo meus órgãos internos. Apesar da dor intrínseca da mordida, sinto-me relaxado. Talvez, saber que a larva me acompanha me entrega com conforto. Como de uma grávida a carregar seu futuro filho. Ou talvez, ela esteja liberando algumas substâncias anestésicas. Meu trabalho aqui é cultivar mais larvas como essa. Não os cultivo in vitro, mas em corpos apodrecidos de mortos vivos. Me pergunto se, quando não for mais útil, meu empregador irei me juntar aos corpos que hoje manipulo. Minha expertise em alquimia, anatomia e meu treinamento como médico tem me servido bem em minha tarefa. Se antes, cada larva demorava meses para motorar, com minhas intervenções o processo foi acelerado para pouco mais de uma semana. Em parte, fico feliz pelo processo científico, mas me preocupo com os problemas que minha descoberta pode trazer ao mundo. Em meu tempo livre, entre meus experimentos com as larvas e meus momentos de insanidade, venho tentando reaver minha saúde mental. Apesar de ainda não ter conseguido descobrir a cura, descobri que extratos de restauração são capazes de retardar a demência. Estou criando poções em série, tentando escondê-las de meu empregador. Pois se ele descobrir que estou tentando resistir a seu presente, talvez ele se zangue e definha minha existência. Sua expertise em tratar essa insanidade seria bem-vinda, querido irmão. Caso sobreviva essa aprovação, espero que possamos nos reencontrar, felimos. Para que minha mente possa ficar a seus cuidados, para que possamos voltar a caminhar no pátio do colégio real. Pedinando Trodlar E se essa larva que ele carrega, ele está controlando ele? É o que eu estava pensando. Por favor, não sei se esse é um dos motivos dele estar tão bizarramente descontrolado dessa maneira. E sem falar que a pesquisa dele é bem interessante assim. Retardar os efeitos da... A pesquisa dela é terrível, mas... Não, a parte de retardar os efeitos de insanidade, não a parte das árvores. Ele falou que ele escondeu esses negócios? Não tem como a gente procurar isso, cara? Tem. Um bom jeito disso é Detect Magic, inclusive. Então... Detect Magic. Detect Magic. Aqui na cama dele, vocês sentem auras mágicas. No corpo dele, também tem uma aura mágica. Tem como concentrar... Eu vou concentrar no meu corpo, no corpo dele. O... O jaleco dele é mágico. O que que o jaleco dele tem? Olha o Spellcraft. O jaleco mostrou aqui. Acho que ele não seria mágico, Masterwork. Bem mal, hein? Você não faz ideia. Sabe que é mágico. É o que ele faz. Quatro? Se alguém tiver pode tentar, viu gente? Spellcraft? Eu não tenho. Eu posso tentar, mas... Tá treinado? É, somente treinado. Então... Cara, vocês não sabem... O jaleco dele é mágico, mas vocês não sabem o que ela faz. Veste aí, gente. Bom, e na cama dele, lá? Bem, vocês funcionam na cama e vocês encontram... Uns oito potes. Uns oito poções, assim. Basicamente escondidas aí. É, viu? Essa poção tem que rolar a Spellcraft pra saber também? Pode rolar, pode rolar. Pode rolar. Pode rolar duas vezes só. Porra. Descubriu. O suficiente. Tá. Poção é mais fácil. Quatro poções de curar ferimentos moderados. É, tem que rolar duas ou uma só tá bom? Mais uma. Mais uma vez. Pra identificar outro tipo de poção. São dois tipos. Esses é de boa. E a outra é... E isso eu não tiro pra identificar o colete. Lesser Restoration. Quatro poções de restauração menor. Segundo ele, são capazes de retardar a demência. Quantas poções de cura? Quatro. Quatro e quatro. Quatro moderate e quatro Lesser Restoration. Dividam ela de uma vez. Deixa as moderate pro quem tem mais vida que precisa mais delas. Hum. Eu vou ficar com qual? Ah, e deixa uma comigo, já que o Finn tomou a minha. Já que você é suicida. Seria tipo, acho que uma pro Cassius, uma pro Finn. Ah, eu não sei quem que fica com a terceira e uma pra mim que eu tô sem nada. Deixa pro Arsene, caso ele precise usar em alguém. Eu acho melhor alguém ficar com, alguém ficar com poção pra ir usando o Arsene se precisar. É, pode ser. O Kalilco fica mais atrás. Pode ser. E aí você precisa curar alguém aí, atrás, alguma coisa. Então anotem aí nas suas fichas. É, já anotei aqui. É moderate, né? Já estão com vocês. Tem as de restauração. Esse ano vocês pegaram cada um, você anotou aí no loot. Deixa por enquanto separado, porque a gente pode, acho que, usar mais no Alquimista. Tá na restauração toda noite. Bom. Caio, dá pra ter uma noção de hora? Agora? Fala os prevenções, alguém aí. Tem umas coisas difíceis aqui. Não precisa ser treinado no Survive? Não, não precisa não. Ah, tranquilo. Passaram aí. Cara, vocês acham que deve ser no máximo umas duas da tarde? Vocês chegaram aqui mais ou menos meio dia? Nossa. Bom, eu vou avançar mais um pouco. Qualquer coisa, se a gente precisar dormir por aqui, aqui parece ser um lugar seguro. É, vamos dormir numa caverna. O cara ficou aqui não sei quanto tempo. Só que eu tinha uma lava com ele. Eu não sei se essa lava tava afetando a capacidade de ele resistir, talvez. E ele era um Alquimista, praticamente. Talvez ele soubesse, sei lá, segurar esses efeitos. Caso preciso. Eu tenho medo de se a gente ficar muito tempo aqui e a gente comece realmente a acelerar os efeitos da... Da loucura do Tumenta e... Todas essas intrigas que a gente já vem sentindo isso somente. Bom, o caminho continua aqui. Vamos seguir. E novamente eles vão andando aí no corredor? Ah, peraí, 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 peraí. Antes disso, hein. O Ferdinand. A gente vai largar ele aqui? Deixa o guardado em algum local e fecha essa porta. Ah, dá pra ter uma ideia de quanto tempo ele vai permanecer desacordado? Pelo menos... Cara, é... Bastante, acredite. Tá. Pelo menos até a gente voltar, eu acho que ele deve estar seguro aí. Só deixa a porta fechada. Põe ele na cama e cobre ele também. Ó, que bonitinho. Cobre assim. Não, é pra esconder mesmo. Shinako, você consegue trancar essa porta? Consigo. Eu acho. Você consegue sabotar o cadeado. Consegue. Tipo, ela tem uma tranca, né? Mas tipo, você não tem a chave. Só você sabotar ela pra ficar trancada. Aí para ele só des-sabotando de volta. É, então. Eu tranco. Depois a gente destranca. Dá uma take-tween aí pra fazer isso. Não tem segredo. Você tranca. Tranca a porta. Você tranca. Você destrói a fechadura, na verdade. De maneira que a gente já brinca. E, novamente, você está no corredor. E, novamente, vocês começam a andar sobre o que parece ser um tapete. Aveludado de carne, sabe? Carne pulsando. Estão andando num tapete de filé. Basicamente. Fulsando. Começa a aparecer na parede, assim. Vocês começam a olhar. Vocês começam a ver. Tipo, tem alguns olhinhos. Aqueles olhinhos atormentos. Às vezes, olhando pra vocês. Acompanhando como vocês estão andando. Eu passo você furando os olhos? Pode. Você fura, eles fecham assim. E depois abrem em outro lugar. Parece que a cada parte que vocês dão. mais e mais corrompida pelo local. Quixo. Aí, na frente, o caminho está meio estreito, sabe? Bem estreito. Está vendo aí, Cassius? Você consegue passar. Mas você vai ter que dar uma espremida aí. É. Coloco o escudo na frente e vou indo de lado, então. Cara. Pode ir andando. Pode ir andando. Pode ir andando. Esse cara, achei que fosse um para. É. Então, né. Pode parar aí, eu acho. Estão enxergando bem? Não sei quanto está a sua visão. Sim. Uma. Cara, vocês vão andando. Vocês atravessam o negócio e chegam numa sala mais ampla. aqui do canto. Aparentemente, tem cara, como se fosse um canal assim, tipo com sua garganta, sabe? E, tipo, parece ter uma garganta, uma boca aqui E tá pingando um pouco de bilis amarelada E ela vai se juntando aqui no meio Aqui no meio, cara, é uma mucosa, sabe? Uma mucosa bastante mole, assim, densa É como se fosse quase uma carne muito mole, assim, um flaminhão, sabe? E no meio dela tem uma criatura aparentemente toda presa Porque parecem ser crostas vermelhas, umas cascas vermelhas bastante rígidas E vocês veem aí no meio, presa? Cadê? A druida Vixe Então, cara, tipo, é uma caverna subterrânea Tem vegetação, estranhamente, crescendo aí Não deveria ter, sabe? Talvez a presença dela esteja fazendo muita vegetação Mas, tipo, é vermelho, é meio carnoso, sabe? E ela parece que tá meio presa no chão por algumas crostas Sua mucosa está envolvendo ela E ela olha pra vocês, assim, toda vermelha Toda coberta de material vermelha Vocês mataram as criaturas de Alihana Irei acabar com vocês Eu vim salvar a presa da montanha E vocês a destruíram Mas, meia-noite Paramos por aqui No próximo episódio Bom, pelo menos ela tá pior do que a gente, né? Não tô louca nesse ponto ainda Pessoal Muito obrigado Pra quem nos assistiu hoje Obrigado ao Antrax Ao Skylover Ao Nifron BR Quem mais tá aqui? Quem mais tá aqui? A Drake Alice Ao Fagwente Ao K44 A Mirana Mirana Peraí, difícil de ler Mira nas espontaria Eu acho que é isso E o pessoal do YouTube também O Augustelos A Aurin33 Quem? A Aurin33 A Aurin33 A Aurin33 fica a gente hoje Muito obrigado mesmo, pessoal Eu achei que seria esse no final E eu me enganei Não vai ser, aparentemente Demorou bem mais do que eu esperava Vai demorar um pouquinho mais Eu só malo que eu acabei de chegar aqui, eu acho E eu acho que é isso Muito obrigado Continuamos Eu acho que o próximo jogo vai ser rápido Tá pronto, a aventura já Tem que terminar só E é isso Valeu mesmo Tchau, gente Obrigada Valeu, pessoal Valeu pra acompanharem Gabriel também tá aqui Valeu aí Valeu Valeu, gente Valeu, Antrax Por rolar bons dados pra gente Antrax salvou hoje, cara É verdade Salvaram os NPCs, cara É verdade Parabéns Continia assim Não vou dar meu braço a torcer Boa noite, povo Valeu 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 Tchau 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 Tchau